Do grupo, aham Uma salva de palma Deixa eu ver, se tiver Uma salva de palma Ah tá, ok Olha meu irmão Perfeito, irmão Perfeito, irmão Perfeito, irmão Falando pra teste 1, 2, 3, 4, 5, 6 Microfone narrador Testando, testando Microfone comentarista 1, 2, 3, testando Bora Bora Teste, teste, teste Não ouviu o narrador ainda Aliás, se foi ele que falou comigo antes Não foi o Eu ouvi alguém perguntar se eu escuto bem Mas não sei quem era Alô Alexandre Alô Alexandre, tá nos ouvindo aqui da cabine Alô Alexandre, nos ouve Alô Alexandre, alô Alexandre Eduardo chamando aqui da cabine Acho que foi ele que me chamou E escuto o Eduardo sim Tudo certo, gente Boa noite, Eduardo Tudo bem, irmão? Boa noite, tudo bem contigo? Testando o Munari Comentarista Tá chegando aí Tudo certo Pede pro Munari falar de novo, por favor Vamos lá Testando No trofone do Munari 1, 2, 3, testando Baita, baita escuto também Boa Vamos, cara Gool Ô pai Lembra desse coprinho? Eu era em pequenininha Juntando moedinha por moedinha Pra fazer minha poupança E comprar uma camisa nova E tu acreditou que eu consegui? E eu consegui Porque eu contei com a tua ajuda, né? Eu lembro que tu passando o teu cartão Pra completar o valor Eu nunca vou esquecer E agora É minha vez de retribuir Não é só dinheiro É termo que encontrar Se crede Patrocinador oficial do Galchão Pra você ligado em GZH No GE.globo.rs Um grande abraço Imagens do Estádio dos Plátanos Em Santa Cruz do Sul Na tela pra você Santa Cruz Ipiranga No gramado Um fronte entre os dois últimos colocados Do campeonato gaúcho O Santa Cruz que precisa vencer Para seguir vivo Contra o rebaixamento E o Ipiranga que vem de classificação Na Copa do Brasil Uma vitória pode inclusive Colocá-lo no G8 Na briga pela classificação A próxima fase Do campeonato gaúcho É o confronto Que vamos transmitir A partir de agora Em todas as suas emoções Em todos os seus detalhes Diretamente de Santa Cruz do Sul Sove neste momento Em seguidinha a bola vai rolar E você vai acompanhar tudo conosco Em GZH no GE.globo.rs Vamos até o gramado Do Estádio dos Plátanos Com as primeiras informações Primeiros destaques Com o repórter Alexandre Paz Tudo bem Alexandre? Boa noite Boa noite Eduardo Boa noite Munar E pra todos que nos acompanham Na transmissão Olha pro Santa Cruz É vencer ou vencer? Apenas os três pontos Mantém o Galo vivo Nessa luta contra o rebaixamento E se a vitória que o time precisa Ela tá difícil de ser conquistada A equipe é a única Que ainda não venceu no campeonato E tem a pior defesa da competição Pra conquistar os três pontos O treinador Yarley Aposta no retorno do volante Amaral E no meia William Bartold Contratado pra essa reta final de competição Já o Ipiranga de Arexin É o penúltimo colocado no campeonato Mas depende apenas das próprias forças Pra não ser rebaixado E pra continuar assim Dependendo apenas de si O time também precisa vencer hoje Só os três pontos importam O principal contratado no Ipiranga É a motivação O ânimo do vestiário Depois da vitória Da classificação na verdade Na Copa do Brasil Contra o River do Piauí Na semana passada É o principal fator novo Pra que o Ipiranga conquiste os três pontos Alexandre Paz Trazendo todas as informações E comigo pra comentar esse jogo Cristiano Munari Confronto importante Na briga contra o rebaixamento Pela classificação também E aí no detalhe a chuva Lá em Santa Cruz do Sul Tudo bem Munari Boa noite Boa noite Eduardo Boa noite a todos Que estão nos acompanhando Um jogo entre duas equipes Que decepcionaram Nesse gauchão até aqui O Ipiranga Vice-campeão gaúcho Em 2022 Chegou a semifinal No ano passado Iniciou esse gauchão Olhando pra cima Na tabela Pensando não apenas Na classificação Mas ser um dos quatro primeiros colocados Pra ter aquela vantagem Na fase de mata-mata E tá longe disso Na zona de rebaixamento Hoje pode até entrar Uma combinação de resultado Se o Novo Hamburgo Não venceu o São José Ganhando hoje O Ipiranga Pode entrar na zona de classificação Mas é uma campanha Muito abaixo do esperado Venceu só o Guarani Na primeira rodada Depois não ganhou mais Tem essa classificação Na Copa do Brasil Que serve como incentivo E do outro lado O Santa Cruz O Santa Cruz Como qualquer equipe Que sobe da divisão de acesso Iniciou pensando em não cair Mas a campanha Era pra ser melhor Era pra ter Pelo menos uma ou duas vitórias Tá com uma pontuação maior Porque a situação Tá muito difícil Um time que ainda não ganhou Trocou de treinador O Iara tentando Ajustar as coisas Mas tá muito difícil Foi goleado pelo Grêmio Na última rodada Tem de coisa até no banco Tem sete jogadores no banco Dois Davis sendo goleiros Jogadores que pediram Pra rescindir o contrato Antes do final do Gauchão Uma situação bastante difícil Vamos ver qual deles consegue sair daqui Mostrando uma recuperação Vamos escalar os times Trazer os personagens Que estarão no gramado Do estádio dos Plátanos Começando com o time do Santa Cruz Do técnico Pedro Iarley Para o confronto De daqui a pouco A bola vai rolar E você vai acompanhar tudo O Santa Cruz escalado Pelo Iarley Com A seguinte formação Na tela pra você Tá aí ó Alexandre Vila É o goleiro A defesa tem Rafael Mineiro Jefferson Tiago Salles E David No meio campo Amaral William William Bartold E também o Daniel Três jogadores de meio campo Mais à frente Vão aparecer o Jean Lucas O Charles E também o neto O time do Pedro Iarley Escalado pra você na tela Vamos saber a escalação agora Do Ipiranga Do técnico Tiago Carvalho Que foi vice-campeão gaúcho Com o Caxias no ano passado Alexander é o goleiro Camisa 1 Lucas Lopes Fernando Whindersson E Gede Ilson É a defesa Em o campo tem A seguinte formação Com Tadei Ushoa e Clayton E na frente Matheus Anderson Jonathan Ribeiro E Zé Vitor O time do técnico Tiago Carvalho Aí a formação do Ipiranga Pra você Na tela O árbitro do jogo É Roger Goulart Auxiliado por Tiago Augusto Capesdil E Fabrício Lima Bacegio Vai começar o jogo No estádio dos Plátanos Tudo pronto Pra bola rolar Saída pro time do Ipiranga É a décima rodada Do campeonato gaúcho Gauchão raiz E você acompanha tudo Em GZH e no GE.globo.rs Chove E chove com intensidade Em Santa Cruz do Sul A gente pode ouvir ao fundo Autoriza Roger Goulart A bola está rolando Saída para o time do Ipiranga Começa Santa Cruz e Ipiranga Aqui em GZH e no GE.globo.rs Está jogando no campo de defesa Está jogando no campo de defesa O Ipiranga Lá pela esquerda Olha lá o GD Wilson Tentativa do time Lá direita em lançamento Na frente Antecipação feita pelo zagueiro Jefferson Afasta Amaral tenta o domínio Briga pela bola Divide Ela vai sobrar aqui do outro lado Pro Lucas Lopes Bem próximo à linha central do campo É o zagueiro Fernando Autor do gol da classificação Na Copa do Brasil Contra o River O Ipiranga embalado Com a classificação Vai enfrentar o Porto Velho Na segunda fase Da Copa do Brasil Time de Erechim Aí o William Vamos buscar jogo Neto Jean-Luca Pela esquerda Marcado Pelo Lucas Lopes Jean-Luca Aí o Neto Faz o passe pelo meio Com o Amaral Capitão do time do Santa Cruz Santa Cruz que ainda tem chances De escapar do rebaixamento Precisa vencer hoje Para chegar na última rodada Com chances De evitar O retorno à divisão de acesso Alexandre Vila Manda para frente Responde de cabeça por lá O Lucas Lopes Rebate o Fernando A arbitragem está marcando impedimento No ataque do Santa Cruz Esse é um confronto aí De um dos piores ataques Do campeonato O Avenida tem 5 gols É o pior ataque Depois vem o Novo Hamburgo Com 6 E aí aparecem Ipiranga e Santa Cruz Na lista dos piores ataques Do Gauchão Ipiranga com 6 gols Marcados E o Santa Cruz com 7 O Ipiranga até começou Com o Zé Vitor Fazendo 3 gols Nas duas primeiras rodadas Do Gauchão Fez 2 gols contra o Caxias Naquele empate por 2 a 2 O Zé Vitor foi reserva Na Copa do Brasil Retorna hoje ao time Fez a segunda rodada Que não marca E foi um time que começou Até bem Porque venceu o Guarani Fora de casa O Guarani que hoje Faz boa campanha Depois empatou com o Caxias Jogando bem Mas não conseguiu manter O nível Ipiranga Tentativa do Ipiranga Lá pela esquerda Vem o cruzamento Do Jonathan Ribeiro Bate na marcação Escanteio Para o Ipiranga Fazer a cobrança Dois minutos e meio De jogo No estádio dos Plátanos O placar é 0 a 0 Chega lá o Matheus Anderson Para a cobrança Do escanteio Chove, chove forte Em Santa Cruz do Sul Autorizou Roger Goulart Matheus Anderson Cruzou na área Vem o cabeceio A bola passa Novo desvio Outro escanteio Nova cobrança Descanteio Para o Ipiranga Lá do outro lado Descanteio Para o Ipiranga Lá do outro lado Pela esquerda Outra vez O canhoto Matheus Anderson Está aí ele No detalhe Para você Perna esquerda Faz o levantamento Corta a defesa Do Santa Cruz A sombra de bola Fica com o Charles Foi derrubado E a falta marcada Pelo Roger Goulart Se o Santa Cruz Precisa vencer Para ainda chegar Com chances De escapar do rebaixamento O Ipiranga Na sonha Com a classificação Vencendo hoje Inclusive pode ingressar No G8 Do Gauchão O time de Erechim Do técnico Tiago Carvalho Aí o Gianluca Camisa 7 Bom jogador Do Santa Cruz Boa chegada Do time de Santa Cruz Do Sul Mas o impedimento É marcado Estava à frente Lá o Neto Arbitragem Acabou Assinalando O impedimento No ataque Quando começou O campeonato gaúcho Não se imaginava A situação do Ipiranga De estar brigando Na parte de baixo Mas isso acontece Nesse momento Informe Alexandre Paz Eduardo Neto Que acabou de ser flagrado Em impedimento Joga hoje Porque o titular Da posição Eduardo Edu gol Como é chamado Pela torcida Aqui de Santa Cruz Acabou Tendo uma lesão Confirmada Minutos antes Do jogo E acabou Não ficando Nem no banco De reservas E ele também Acaba pegando Vai contigo Chegada do Ipiranga Pela direita O corte feito Pela defensiva Do Santa Cruz Escanteio Para a equipe Do Ipiranga Aqui pela direita Já já o Alexandre Completa a informação Em escanteio O time do Ipiranga Vamos nos aproximando De cinco minutos De jogo No estádio Dos Plátanos Em Santa Cruz Do Sul O placar é Zero a zero É no detalhe O Alexandre Vila Goleiro Do Santa Cruz Acaba subindo Do Pitol Que acabou pedindo Desligamento Do Santa Cruz Assim como Hugo Almeida Escanteio Que o Alisson Tadei cobra Pé direito Levantou Segunda trave Desvio de cabeça Essa defesa A defesa do Santa Cruz Afasta Insiste O Ipiranga O Clayton Dominou no círculo central Recomeça tudo Lá da defesa Complemente a informação Alexandre Paz Exatamente O Neto Então está de titular Hoje Por causa da lesão Do Eduardo E do gol E também Pelo que tu acabou De dizer Que o Hugo Almeida É um dos dois jogadores Que acabou Tendo o contrato Rescindido junto Ao Santa Cruz Ele era a principal Contratação Para esse ano E acabou não chegando Ao fim do campeonato Assim como o goleiro Marcelo Pitol Que também acabou Não concluindo a temporada O Avenida O Santa Cruz Hoje Perdão É o time Com a defesa Mais vazada Da competição Rafael Mineiro Lá pela direita Chega ao lado Da grande área Tenta a jogada individual Faz o passe De forma errada Jonathan Ribeiro Afasta para o Ipiranga Recuperação Do time de Erechim E a falta marcada Os jogadores citados Pelo Alexandre Pass Titulares O Marcelo Pitol Também O Hugo Almeida O Santa Cruz Com muitos problemas Vários jogadores Já deixaram o time Durante o campeonato Né Munar E esse é outro problema Do técnico Pedro Yarle É quando A situação do clube Os jogadores Pedem para sair O que aconteceu Tanto com o Pitol Quanto com o Hugo Almeida É que nem eles Acreditam mais Acreditam mais na salvação Uma pena No campeonato do Santa Cruz O Santa Cruz Foi o campeão Da divisão de acesso Começou o gauchão Na terceira rodada O Santa Cruz No jogo Até citando o Eduardo O Edu Gol O Edu Gol teve a chance Contra o Guarani de Bagé No jogo da terceira rodada Aqui nos Plátanos De fazer o gol Para a vitória Do Santa Cruz O jogo estava 1 a 1 Pênalti ao 54 Do segundo tempo O Eduardo bateu O Rodrigo Mamá Defendeu Depois dali O Guarani de Bagé Arrancou nessa campanha Que não perdeu mais Até hoje Terceiro colocado No gauchão E o Santa Cruz Seguiu na lanterna Como o último colocado Do gauchão Não consegue sair dali Mas vê como são as coisas O Santa Cruz Poderia ter vencido Naquele jogo O Guarani O Guarani Naquele momento Tinha 0 ponto Você poderia ter Ficado com 0 ponto Em 3 rodadas E aí o Guarani Arrancou o Santa Cruz Não Foi uma campanha Que nada deu certo Para o Santa Cruz Também essas questões De evento Jogadores de destino Pedindo para sair Troca de treinador É todo o enredo De um clube rebaixado Mas está em campo Jogando em casa Hoje Tentar ainda Manter uma vitória Se vencer hoje Santa Cruz Vai para a última rodada Vivo Ainda dependendo De resultados paralelos Mas vivo Na briga contra o rebaixamento E agora uma falta Para o Ipiranga Na intermediária Marcada pelo Roger Goulart 8 minutos de jogo O placar é 0 a 0 Santa Cruz Ipiranga Obrigado pela sua audiência Você que está conectado Conosco em G.globo.rs Em GZH Manda para a gente De onde você está Nos acompanhando Daqui a pouco A gente vai dar uma passada Nas mensagens do pessoal Acompanhando a transmissão Do Gauchão Raiz Falta pela meia direita Estão na bola ali O Matheus Anderson Opção com a perna esquerda Também o Alisson Tadei Camisa 10 Com o pé direito A barreira Do Santa Cruz Tem o William Martoud Também o Jean Luca Posicionados Autorizou Roger Goulart Matheus Anderson Perna esquerda Mandou direto Para as mãos Do goleiro Alexandre Villa Já sai jogando Aqui pela esquerda Aí o David Lançamento Lá para o Jean Luca Antecipação feita Pelo Clayton E aí a repetição Da cobrança de falta Que foi direto Para as mãos Do Alexandre Villa E a torcida do Santa Cruz Fazendo festa Apoiando o time Vem o Ipiranga Vem o Ipiranga Na frente Da área Alisson Tadei Tentou o drible Foi desarmado Fica com o William Bartolde Sai jogando O time do Santa Cruz Tiago Salles É desarmado Tadei Tira o David A bola está fora do campo Posto de bola Pro Ipiranga Escanteio pro Ipiranga Cruzamento por baixo E a defesa do Santa Cruz Afasta Sai jogando aqui Pela esquerda Lançamento muito ruim A fora do campo Lateral Pro Ipiranga Uma sequência de lances Que mostra Por que os dois times Estão nessa situação Esquanteio muito mal Batido pelo Matheus Anderson Baixo Depois o Santa Cruz Tentou ligar o contra-ataque Lançamento direto Pela linha de fundo Pela linha lateral Perdão Mas o Ipiranga Começa na iniciativa do jogo Jogando fora de casa É o time com mais recursos Pode até entrar Na zona de classificação Nessa rodada Tenta a recuperação Fora de casa Vai atacando Já teve três escanteios Na partida Ainda não conseguiu finalizar Nenhuma vez Com o perigo Contra o gol Do Alexandre Vila Um abraço Para os nossos amigos De Barros Cassal Acompanhando a transmissão Também o Francis Lá em Feliz Curtindo A transmissão De Cris Silma O Giovani Lopes Torcedor do Brasil Está assistindo Acompanhando Vem o Santa Cruz Na frente da área Está aí o Neto Abriu pela direita Tentativa Tentativa com o Tiarles Pé canhoto Cruzou Afasta de qualquer forma O Clayton Arbitragem para de novo Marcando falta Pro Ipiranga Bem próxima A linha divisória Do campo Pessoal lá em Estoril Lisboa Portugal Acompanhando Vamos Santa Cruz Patrick Fabrício Sou de Erechim Atualmente morando Em Joinville Vamos, vamos Canarinho Pessoal participando E curtindo a transmissão Em g.globo.rs Também em GZH Vem o Ipiranga Lá pela direita Lançamento no fundo Vem o cruzamento Rasteiro Do Lucas Lopes Quarte feito Pelo Thiago Salles Fernando faz o desarme Lateral Pro Santa Cruz Fazer a cobrança Em outro jogo em andamento Neste momento São José e Novo Hamburgo Estão jogando No estádio Francisco Novelli Estão empatando Em 0x0 Jogo que interessa Diretamente Para a equipe Do Ipiranga Nessa briga Pelo G8 Afasta o Fernando Eduardo Vem o time Do Santa Cruz E a arbitragem Pega a falta Em cima do Amaral Informa Alexandre Paz Uma curiosidade Em um jogo Que as duas equipes Só podem pensar Na vitória O árbitro Roger Goulart Apitou 5 partidas No campeonato Até aqui Em nenhum jogo De Santa Cruz E nem de Ipiranga Porém Nenhuma das 5 partidas Terminou empatada Foram 3 vitórias Dos mandantes E 2 dos visitantes Thiago Salles Fez a cobrança Rápida da falta Volta para ele Recomeça tudo No campo de defesa Vamos nos aproximando De 13 minutos Segue 0 a 0 E chove Em Santa Cruz Do Sul Mas uma bonita festa O torcedor Do Santa Cruz O Ipiranga Tenta a resposta rápida Lá pela esquerda Jonathan Ribeiro Tentativa de passe Na esquerda É forte A bola acaba saindo Pela linha de fundo Pediu uma falta Arbitragem Marca apenas O tiro de meta O Santa Cruz Fazer a cobrança Lá em Santa Maria O Patrick Acompanhando Torcendo pelo Ipiranga O Rodrigo Lá em Conselheiro Lafayette Minas Gerais Em Londres O Carlos Está acompanhando Pediu um abraço Está mandado abraço Carlos Em Londres Na Inglaterra Acompanhando Um grande abraço Para o seu Juca Está assistindo também Caxias do Sul Ele e o meu charal Eduardo Acompanhando Vamos nos aproximando De 14 minutos E por enquanto Nenhuma chance clara De gol Munari Nenhuma chance clara De gol E o Santa Cruz Que dentro dessa dificuldade De elenco Não tem hoje Um lateral direito Quem joga na lateral direito É o Rafael Mineiro Que é um meia Um meia armador De origem Está jogando na lateral Então é um caminho Para o Ipiranga Explorar Com a subida do GD Wilson Que também joga improvisado Na lateral esquerda Com o Jonathan Ribeiro Por ali Não é um jogador Que tem uma marcação Como ponto forte Então o Ipiranga Pode explorar Esse setor Vem o cruzamento Para dentro da área Tiro a defesa Sobra na frente Vem o chute Com o desvio Chute do William Bartold Primeira tentativa De finalização Do Santa Cruz Tem escanteio Aí a repetição do lance O William fica com a sobra Ele bate E ela desvia No Lucas Lopes Escanteio já cobrado Charles recebeu Faz o cruzamento Pega nas costas Do GD Wilson Tem lateral Santa Cruz 15 minutos de jogo O placar é 0 a 0 Santa Cruz Ipiranga Vem o cruzamento Lá dentro Tira de cabeça O Wilson A sobra vai ser Do Ipiranga Tenta o contra-ataque Lançamento rápido Lá pela esquerda Pelo meio pé O Jonathan Ribeiro O passe no Tadei Foi deslocado E a falta cometida Pelo Daniel Marcada pelo Roger Goulart Passamos de 15 minutos De jogo E você vai ver A repetição do lance Como o Daniel chega Por trás Empurrando Camisa 10 O Alisson Tadei E a falta foi Assinalada Santa Cruz Que busca Sua primeira vitória Nesse campeonato Gaúcho E o Ipiranga Que não vence Desde a primeira rodada Vem o cruzamento Direto Pra fora O chute Do Matheus Anderson Gol de Trivela Lá em direção Ao gol A bola passou A direita Do gol Defendido Pelo Alexandre Vila Fiquei na dúvida Se ele tentou cruzar Ou chutar Mas pelo jeito Tentou cruzar Eu acho Pelo jeito Que ele bateu Na bola Mas vamos lá Como vamos considerar A finalização Foi a primeira Do Ipiranga No jogo 15 minutos Antes o Santa Cruz Tinha tido aquela Com o Iven Que teve o desvio Duas finalizações Uma pra cada lado Mas nenhuma no gol Retrato da dificuldade Dos dois times Pra criação Estão tentando Chutes da entrada Da área Ainda assim Nesse que a gente fica Até na dúvida Se foi uma tentativa De chute Mas o Ipiranga Tem mais a bola Ocupa mais o campo De ataque Mas ainda não conseguiu Construir nada Ofensivamente 16 minutos jogados O Ipiranga Tenta pela direita E agora a falta Marcada em cima Do Jean Luca Camisa 7 Atacante rápido Do Santa Cruz Sari Martins Boa noite Curtindo aqui De Dom Pedrito Torcendo pro Santa Cruz Acompanhando João Vitor Lá em Tubarão Santa Catarina Torcendo Pelo Ipiranga Siga mandando Pra gente De onde você Está nos assistindo De onde você Nos acompanha Obrigado pela sua audiência Nessa noite De segunda-feira Aí o Clayton Vai jogando Na defesa O time do Ipiranga E a charanga Do Santa Cruz Vai dando um show Vai fazendo a festa Fazendo bastante Barulho Amaral Aí o Camisa 6 O David Recuando até o zagueiro Thiago Salles Seu Jefferson Outra vez Com Thiago Salles Aqui na esquerda Se apresenta Pra jogar o David É marcado de perto Faz o passe Pro William Bartold Recebeu a marcação forte Do Lucas Lopes E não conseguiu Ficar com a bola E mesmo com a chuva O gramado Vai suportando bem Não temos nenhuma Aparentemente Nenhuma poça d'água Né Munari É o Santa Cruz Tem esse mérito A gente fala tanto Dos gramados Do interior De alguns estádios Que o gramado São problemas Aqui não O gramado Santa Cruz É um gramado Bom Dentro do possível Que o clube pode Favoreceu até A gente chamou No jogo contra o Inter Como o Inter Conseguiu jogar bem Nesse gramado Trocar passes Nesse gramado Até acabou sendo ruim Pro Santa Cruz Naquela ocasião Mas é um clube Que cuidou bem Do seu gramado Tentativa do Ipiranga A defesa do Santa Cruz Afasta E a gente fala E a gente fala Por exemplo O gramado Do Bento Freitas Não está bom O próprio do Caxias Do Centenário O do Ipiranga No Colosso da Vagoa Também é um gramado Que mostrou Teve problemas No gauchão Então são muitos Gramados De estádios Tradicionais Do gauchão Com problemas E o Santa Cruz Não Apresenta um gramado Em bom estado E mesmo com a chuva Vai permitindo Que a bola Robe Robe perfeitamente Felipe lá em Vacaria Acompanhando Pedindo um abraço Para o pessoal Do O Jogo 90 Está mandado um abraço José Inácio Em Vale Verde No Rio Grande do Sul Acompanhando também A transmissão Lá no Distrito Federal Eduardo Torcendo pelo Galo Bacana O pessoal Acompanhando Participando Mandando o seu recado Para a gente Vamos chegando A 19 minutos Segue 0 a 0 Santa Cruz Ipiranga Gauchão Raiz No grupo RBS Aí o experiente Zagueiro Fernando Aí jogando Na defesa Com o Whindson Falava pouco O Fernando fez o gol Da classificação Do Ipiranga Para a segunda fase Da Copa do Brasil Ipiranga vai enfrentar O Porto Velho Embolsou quase 950 mil Pela passagem A segunda etapa A segunda etapa Até poderia ter marcado O gol 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 O Ipiranga tenta aí voltar a vencer, só vencendo a primeira rodada do Galchão. Tentativa do Santa Cruz aqui na esquerda para o Jean-Lucas. Vai para cima do Lucas Lopes. Jean-Lucas limpou para o pé direito. Fecharam a porta para ele. Insiste pelo meio, William. Aqui na esquerda para o David. Outra vez com o William. Camisa 10 do Santa Cruz. E começa tudo lá na defesa com o zagueiro Jefferson. Passamos de 20 minutos. Primeiro tempo de jogo. Está aí o Amaral. Mata no peito, arredonda. Joga curto com o Thiago Salles. Santa Cruz tentando encontrar alternativas na defesa do Ipiranga. A bola não saiu. Afasta o Fernando. Responde de cabeça o David. Jean-Lucas briga pela bola. Amaral fica com ela. Bate para o alto. O jogo fica disputado. Fica difícil de botar a bola no chão nesse momento. Amaral. Para o David. Meteu uma caneta na marcação. Pospediu falta. Não levou. E agora o Amaral tentou acertar o Matheus Anderson. Tadei para o Matheus Anderson. Bem na cobertura. Amaral afasta. Fora um carrinho forte em cima do William. E o Roger Goulart marcou a falta. E saiu o primeiro cartão amarelo do jogo. Aí a repetição do lance. Aí a repetição do lance. No carrinho. E a marcação da falta. Eduardo. Informe Alexandre. Cartão amarelo para o Camisa 10 do Ipiranga. Alisson Tadei. Jogo parado. Pessoal participando conosco. O Marcos lá em Curitiba. Está assistindo, acompanhando. Renato de São Valentim torcendo para o Ipiranga. Lá em Madri. O pessoal também aqui mandou recado. Em Criciúma. Em Arroio do Silva. O Luiz Carlos. Está na audiência. Acompanhando. A transmissão. Um recado aqui que mandou. Torcendo para o Jean Luca. Jader da Rosa Teixeira. Em Canoas. Torcendo para o atacante Jean Luca. Do Santa Cruz. Obrigado pela audiência. Pelo recado. Nos sigam aí nas redes sociais também. De gzh. ge.globo.rs Nos sigam também nos nossos perfis. Arroba ou Eduardo Costa. Qual é o teu perfil? Cristiano Munari. Se o pessoal quiser te acompanhar. Arroba CR Munari. Instagram e Twitter. Muito bom. CR Munari ou Eduardo Costa. Siga lá no Instagram. No Twitter. Para acompanhar nosso trabalho também. Vem o time do Santa Cruz. Lá para dentro da área. Tentativa. Chega para cortar a defesa. Do Ipiranga. Volta o Santa Cruz. Está aí o Jean Luca. Para o William. Jean Luca. Chama para dançar a marcação do Lucas Lopes. Tocou para trás. Vai vir o chute de longe. Em curva. O Neto arriscou por cima da meta defendida. Pelo Alexander. Está aí no detalhe para você o Neto. É mais uma tentativa de fora da área. A segunda do Santa Cruz no jogo. Até pegou forte na bola o Neto. Mas muito alto. E o Jean Luca é um jogador que vai mostrando ser um pouco diferente nesse jogo. O jogo de pouco espaço. De poucas ações ofensivas. O Jean Luca, quando a bola cai nele, demonstra alguma mobilidade. Vai para cima da marcação. Tenta levar a meia hora em cima do Lucas Lopes. É um jogador que vai tentando. É o cara do jogo individual. O Ipiranga tenta mais chegar pelos lados. Com passes. Com cruzamentos. E o Santa Cruz tem no Jean Luca a sua principal arma ofensiva até aqui. 24 minutos de partida. Segue 0 a 0. Resultado que não interessa ao Santa Cruz na briga contra o rebaixamento. Precisa vencer para chegar na última rodada com chances de escapar do descenso. E o Ipiranga também. Com esse empate não está conseguindo o objetivo de ingressar no G8. Então é um resultado que não interessa para ninguém. Nos objetivos. E mais do que isso, ainda deixa o Ipiranga brigando ali na parte de baixo contra o rebaixamento na última rodada. Aliás, vai ser uma última rodada muito movimentada no final de semana. E claro, você vai acompanhar tudo nos veículos do grupo RBS. Está jogando o time do Ipiranga aqui na direita com o Fernando. Tadei, Clayton, aí o Fernando. Recomeça tudo com o Whindson. O Whindson lançou na esquerda. Boa chegada do time do Ipiranga. Passe pelo meio. Tadei faz o passe na área. Saiu a tabela. Foi forte o passe para o Tadei. Ele cai. E o Roger Goulart está marcando falta. De ataque. Ou melhor, o impedimento. Levantando o braço e sinalizando impedimento no ataque do Ipiranga. Um pouco confusa a marcação do Roger Goulart. Mas acabou dando realmente o impedimento. E na última rodada, os dois times têm jogos complicados. O Santa Cruz vai a Ijuí enfrentar o São Luís. São Luís também avançou na Copa do Brasil. O Ipiranga joga em casa, mas contra o Brasil de pelotas que vem embalado. Ganhou do Juventude na última rodada. Que briga para ficar entre os quatro primeiros. Para tentar a vantagem do empate na próxima fase. Então, assim, são jogos difíceis na última rodada. Mesmo para o Ipiranga que joga em casa. Vai ser um jogo duro contra o Brasil. E o Santa Cruz, bom, se vencer hoje, vai vivo para a última rodada. Mas até ganhar do São Luís vai. E é difícil. É muito difícil ganhar do São Luís no 19 de outubro. Serão jogos muito disputados, com muita emoção. E valendo muito na última rodada, no final de semana. Novamente a bola chega até o goleiro Alexandre Vila. Experiente goleiro do Santa Cruz. Aí o Thiago Salles. Faz o passe curto no William Bartold. Recuperação do Ipiranga. Chegada perigosa. Abertura pela esquerda. GD Wilson, pé direito. Bateu para o gol. Defende Alexandre Vila. Finalização. Direto nas mãos do goleiro. Do Galo. Chegamos a 27 minutos. Aí o Rafael Mineiro, improvisado hoje na lateral direita. Ele que é meio campista. Camisa 2 do Santa Cruz. Mas esse lance do GD Wilson foi o primeiro chute no gol na partida. A defesa do Alex Xander. O GD Wilson que joga improvisado no lado esquerdo. Como lateral esquerdo. O GD Wilson que foi há dois anos eleito o melhor lateral direito do campeonato. O Gaúcho. Hoje tinha a possibilidade do Guilherme Santos que é lateral esquerdo de origem iniciar. Aí o GD Wilson jogaria na deve na direita. Acabou que inicia o Lucas Lopes também lateral direito. O GD Wilson vai jogar no lado esquerdo. Joga improvisado por ali. Tentava o Santa Cruz. E o Ipiranga sai de trás. Aperta a saída. O Santa Cruz. E a falta foi marcada em cima do Gianluca. É boa chance para o Santa Cruz. Na intermediária. Daí com o gramado molhado dá até para arriscar no gol. Uma bola que quica no chão diferente. Pode atrapalhar o goleiro. Dá para arriscar. Um grande abraço para alguns colegas nossos que estão acompanhando lá em Ijuí. O Alex Frantes. Grande Alex Frantes da Rádio Progresso acompanhando a transmissão. Está assistindo os dois jogos neste momento e também nos acompanhando. Grande Alex Frantes. Nosso colega lá de Santa Cruz do Sul. Rodrigo Viana. Também está na audiência. A Rádio Gazeta. Acompanhando a transmissão. Agora tem uma falta de longe. O time do Santa Cruz. Os dois laterais. O Rafael Mineiro que é meio campista mas jogando como lateral hoje. E o David com a perna esquerda. Autorizou o Roger Goulart. David. Pé canhoto. Vem o chute de longe. Defesaça. Espetacular Alexander. Tinha endereço e ia no ângulo. Está aí a repetição. A bomba. Que maravilha de cobrança. Que espetáculo de defesa. Primeira grande chance do jogo. E tem escanteio Santa Cruz. Rafael Mineiro levantou na área. Tirou mal a defesa do Ipiranga. Vem o chute. Já está parado o jogo. Marcado uma falta de ataque lá dentro da área. Que cobrança e que defesa hein Munari. Bela cobrança do David. Eu falava sobre um chute rasteiro né. Para tentar ganar o goleiro. Mas não. Foi por cima. Foi buscando o ângulo. O David já fez aquele belo gol na arena. Na roda do Santa Cruz para o Grêmio. Um belo gol de fora da área. Que ali venceu o Marquezinho. Agora bateu procurando o ângulo. A bela defesa do Alexander. A primeira grande chance da partida. É a do time da casa na bola parada. Tenta a resposta do Ipiranga. Pela esquerda. Cruzamento para dentro da área. Tira Thiago Salles. Daniel caiu. Pênalti. Pênalti em cima do Jonathan Ribeiro. É para o Ipiranga. Em cima do lance. Roger Goulart marca a pênalti para o time de Erechim. E como são as coisas né. O Santa Cruz teve uma chance sensacional na falta. No lance seguinte. O pênalti indiscutível. Do Daniel em cima do Jonathan Ribeiro. Que lance bobo né. No bico da grande área. Ele perdeu o tempo da bola. Acabou fazendo o pênalti o Daniel. Não tem discussão. Roger Goulart estava em cima do lance. Viu bem o lance. Não teve dúvida de marcar o pênalti. Mas assim. Não era nem um lance perigoso. Não era uma ação ofensiva de perigo do Ipiranga. O Daniel perdeu o tempo da jogada. Acabou cometendo o pênalti. É esse tipo de coisa que leva o clube a estar numa situação como está o Santa Cruz né. O jogo estava equilibrado. O jogo estava para ele. O Santa Cruz teve a melhor chance da partida. Na cobrança de falta do David. E aí acaba entregando uma grande possibilidade para o Ipiranga fazer um a zero com o pênalti. Num lance bobo. Um lance que não era perigoso. Foi mal demais aí o Daniel. E bem o árbitro né. No final de semana a gente discutiu muito a arbitragem do Grenal. Do Daronco. O árbitro mais experiente do futebol gaúcho. O Roger Goulart estava bem em cima do lance. Viu bem o pênalti. Pênalti assinalado. Bem marcado. É chance para o Ipiranga abrir o placar. O jogo está parado para atendimento do Jonathan Ribeiro. Já saiu de campo o jogador do Ipiranga. É chance para o Ipiranga. Zé Vitor em busca do seu quarto gol no campeonato gaúcho. O Alexandre Vila vai lá conversar com o Roger Goulart. Para que nós tenhamos a cobrança do pênalti no estádio dos Plátanos. O Ipiranga com a chance de abrir o placar. Roger Goulart ajeita o pessoal ali na entrada da área para não ter invasão. O Zé Vitor já está posicionado para a cobrança. No centro do gol, Alexandre Vila. É chance para o Ipiranga abrir o placar. 32 minutos. Autorizou o Roger Goulart. Correu o Zé Vitor. Pé direito. Bateu. Gol! Gol! Do Ipiranga! Zé Vitor! Trinta e dois minutos do primeiro tempo. Cobrança rasteira para você de novo no canto esquerdo do Alexandre Vila. Que até encontrou o canto, mas não encontrou a bola. Aberto o placar. Para o Ipiranga ainda sonhar com classificação no G8. Zé Vitor! Quarto gol dele no galchão! Um para o Ipiranga. Zero para o Santa Cruz. Cristiano Munari! Ah, bateu muito bem o Zé Vitor, né? Com calma, colocou no canto. O Vila até se atirou no canto certo, mas não conseguiu jogar. Quebra aí uma seca de oito jogos sem balançar as redes, contando também a Copa do Brasil. O Zé Vitor uma boa cobrança. O gol que, por enquanto, vai colocando o Ipiranga no G8, né? Com o resultado de Novo Hamburgo, lá de São José e Novo Hamburgo. Um gol que vale muito para o Ipiranga. Não jogava bem, não criava, né? Mas teve o pênalti que seu centroavante aproveitou. Aproveitou e fez, abrindo o placar. E vem de novo o Ipiranga, lá pela esquerda. Outra vez com o GD Wilson. 33 minutos e desde que começou o jogo não para a chuva. Chuva intensa em Santa Cruz do Sul. Passe pelo meio. Tentativa para o Matheus Anderson. Volta de graça para o David. Saída errada do Santa Cruz, Clayton. Toca a bola para o Zé Vitor, autor do gol. Ele é puxado, foi falta. Falta marcada cometida pelo Charles. Na intermediária. E com esse resultado momentâneo, o Santa Cruz não tem mais chances de escapar do rebaixamento. Aí confirmando o retorno para a divisão de acesso. Mas tem muito jogo pela frente ainda. Precisa da vitória para ainda ter chances de escapar desta condição de ser rebaixado. Eduardo. Informe Alexandre Paz. Com o gol, o atacante Zé Vitor chega ao quarto dele no campeonato. E sobe para a vice-liderança dos artilheiros da competição. Quarto gol do Zé Vitor na competição no Campeonato Gaúcho. Mais um dele. E aí mais uma falta. E agora teve cartão amarelo para o camisa 8, Daniel, do Santa Cruz. Aí a repetição do lance. Estava na bola o Tadei. E a falta cometida pelo Rafael Mineiro. Eduardo. Diga. Só confirmando. Cartão amarelo para o camisa 8, do Santa Cruz, Daniel. E agora falta para o Ipiranga. Aí pintar levantamento lá para a área. 35 minutos e meio. O placar é 0 Santa Cruz, 1 Ipiranga. Vem a cobrança direto com o desvio de cabeça do Whindson. Tiro de meta para o Alexandre Vila. O Rafael Machado disse o seguinte. Manda um abraço para o meu pai, o Batista, que trabalha no Galo e cuida do gramado com muito amor. Então está mandado um abraço aí para o Batista, do Rafael Machado. E o nosso elogio ao gramado do Estádio dos Plátanos, né Munari? Ah sim, um dos melhores gramados do interior. Está de parabéns. E o Ipiranga chega na área, caiu lá. O camisa 7, o Matheus Anderson. A bola ficou com o Alexandre Vila. Porque o trabalho é bom, né? O gramado que vem, mesmo com toda essa chuva, né? A bola ainda rola bem. Realmente o trabalho feito pelo Santa Cruz merece elogios. Pena que o time não aproveita, né? O time não aproveita ter um gramado bom. Gramado que permite trocar passes. E a gente vê como o Santa Cruz sentiu o gol, né? Porque depois do pênalti, o jogo é todo do Ipiranga, né? O Ipiranga controla a partida, consegue chegar mais uma vez ao ataque. Tentou acabar um novo pênalti, né? Mas o Santa Cruz sentiu bastante o gol sofrido. 36 minutos e meio. Placar é 1 a 0 Ipiranga. O Santa Cruz tem a bola. Daniel para o Thiago Salles aqui pela esquerda. Ipiranga voltando a vencer, né? Venceu somente na primeira rodada. O Santa Cruz chega. Charles Pecanhoto bate no Whindersson. Ganha escanteio. Escanteio para o Santa Cruz. Pessoal lá em Erechim acompanhando. Rissieri e Tatiane de Erechim acompanhando e torcendo pelo Canarinho. Obrigado pela audiência. Siga mandando, hein? De onde você está nos assistindo, nos acompanhando, torcendo para quem? Escanteio para o Santa Cruz. Bola por baixo. Forte feito. Novo escanteio. Rafael Mineiro. E o David. Os dois na cobrança. Rafael Mineiro. Pé direito. De novo. Veio por baixo. Tentava o contra-ataque o Santa Cruz. Recupera. Amaral. Lateral para o time da casa fazer a cobrança. É o Gauchão Raiz. Você acompanhando tudo. A décima rodada. Penúltima dessa primeira fase do Gauchão. Daniel. Olha lá o Jefferson. Recuperação do time de Erechim. Passe forçado. Santa Cruz tentou armar um ataque, mas não deu certo. Volta de graça para o Ipiranga. Que sai jogando com o Tadei. Passe forçado. Está fora do campo. Lateral para o Santa Cruz. Gauchão Raiz. É no grupo RBS. Eduardo. Alexandre Paz. Aproveitando a todeixa do Gauchão Raiz. Chove. Que Deus manda aqui no Estádio dos Plátanos. Não tem muita gente, é verdade. Mas quem tem, está fazendo bastante barulho. E eu destaco aqui, bem na minha frente. Só que do outro lado da arquibancada. Do lado do ataque direito do Santa Cruz. O molequinho. Que deve ter no máximo 10 anos. Se divertindo. Assistindo o jogo. E tomando bastante chuva na cabeça junto com a família. E certamente não ficou contente com esse cruzamento do David, né? Que olhou para a área, mas o cruzamento não saiu nada legal. É, o negócio do David é chutar no gol, né? Bater no gol e vai bem. Mas o cruzamento não está bom. O Santa Cruz não tinha chegado ao ataque, né? Depois sofreu o gol, né? Chegou aqui. Teve aquele escanteio mal batido. Foi o Rafael Mineiro no lance anterior. E agora a tentativa do David. Também um cruzamento que não foi bem feito. Tentando cavar a falta agora ali o Amaral. Mas não conseguiu. Talvez apostando no chute do David, né? Mas o Roger Goulart não deu a falta. Mas um desperdício de jogada do Santa Cruz. Um abraço para a Carmen. Lá em Campos Borges. Acompanhando. Família Renzel de São José do Iacorá. Acompanhando este jogão. Um abraço. Lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O Nelson também está acompanhando a transmissão. Obrigado pela sua audiência em GZH no ge.globo.rs Nos acompanhem nas redes sociais. Nos veículos do Grupo RBS. Cartão. Cartão amarelo informe Alexandre Paz. Cartão amarelo para o camisa 7 do Ipiranga. Matheus Anderson. Está aí o Santa Cruz com o David. Thiago Salles. Daniel. Lançamento lá para dentro da área. Tentou o Rafael Mineiro. Briga pela bola. Sobra é do Ipiranga. E o jogador caído. Ipiranga se manda para o ataque. Lançamento para o Matheus Anderson. Muito forte. Está fora do campo. Vai separar do jogo para o atendimento do atleta do time de Erechim. Lembrando que também está rolando nesse momento. São José e Novo Hamburgo vão empatando em 0 a 0. Munari falou há pouco. O Ipiranga com esse resultado. E com o empate do São José e Novo Hamburgo está ingressando no G8. Está com 11 pontos nesse momento. O time do técnico Thiago Carvalho na oitava colocação. E por enquanto, no G2, ali o Z2, na verdade, na zona do rebaixamento, a dupla de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz sendo matematicamente rebaixado. E o Avenida agora é o outro time que está ingressando na zona do rebaixamento com oito pontos. E aí na última rodada. Vai ter a briga contra rebaixamento. Pela classificação. Muita coisa em jogo na rodada do sábado. Todos os jogos às quatro e meia da tarde. 42 minutos. Pouco o Alexandre Paz falava, né, do pessoal que não para de cantar. A charanga do Santa Cruz faz uma bela festa. Mesmo com chuva, mesmo com o time fazendo uma campanha ruim. Ainda não venceu no gauchão. Faz uma bela festa. Aí o William Barthold. Camisa 10 do Santa Cruz faz a abertura pela esquerda. David. Daniel. Outra vez Thiago Salles pelo meio. Vai recomeçar tudo. E como faltam opções de passe, né, para o Santa Cruz. Não tem ninguém entre as linhas do Ipiranga para receber essa bola. Acaba sendo sempre o toque lateral. Aí não progride, volta para o zagueiro. O zagueiro recua no goleiro. Ou então tenta o lançamento longo. Mas a ataca do Ipiranga está bem, né, ganhando essa primeira bola. É muito difícil para o Santa Cruz construir jogadas. Encontrando muitas dificuldades no campeonato. A equipe do Santa Cruz. Aí o Thiago Salles. Lançamento lá para dentro da área. Corte feito. Sobra com o Charles. Ele faz o drible. Toca a bola para o William. Recuperação. Boa tabela. Charles cruzou na área. Passou pelo Jean-Luc. Afasta a defesa. Sobra com o William. Próximo da meia lua. Daniel. Vem o chute. Fraco. Passa a direita. O Alexander é só tiro de meta. 43 minutos e meio. É o gauchão raiz no grupo RBS. Um abraço para o Maicon. Lá em três coroas. Acompanhando. Pedimos para mandar um abraço para a família. Comerlato. Um abraço para a família. Comerlato direitinho. Informe Alexandre. Já já vai subir a placa dos acréscimos. Vão ser quatro minutos nesse primeiro tempo. Que vai até os 49. E aí o zagueiro Jefferson. E aí o zagueiro Jefferson. Thiago Salles. Jefferson. Dentro para o Neto. Afasta parcialmente lá o Clayton. A sobra de bola fica para o Ipiranga. Aí o Zé Vitor, autor do gol, para o Clayton. Recomeça tudo lá na esquerda. Quase 45 minutos. Em seguida sobe a placa confirmando os quatro minutos, como informou o Alexandre Paz. Aí a confirmação. Subindo a placa dos acréscimos nesse primeiro tempo. Gol foi de pênalti. Marcado pelo Zé Vitor. Ipiranga na frente no placar. Vencendo por um a zero. Ingressando no G8. Por outro lado, o Santa Cruz vai sendo rebaixado. Aí o William. Volta a bola para o William. Lá pela direita. Faz o giro. Tentou com o Rafael Mineiro. Outra vez o William Bartold. Para o Daniel. O Ipiranga está na dele. Esperando apenas o Santa Cruz. Está vencendo o time de Erechim por um a zero. Passa aqui pela esquerda. Amaral. Ganha na marcação. Tenta o lançamento. A defesa afasta errado. Volta de graça. Rafael Mineiro bateu cruzado com o desvio. Afasta de cabeça o Whindersson. William. Na frente da área para o Rafael Mineiro. Tenta esboçar uma pressão nesse final da primeira etapa. O time do Santa Cruz. Rafael Mineiro. Jefferson. Thiago Salles. Se apresenta aqui pela esquerda o David. Pelo meio. E o João Luca vai para o chão. A falta marcada. Pediu o cartão para o Clayton. Não foi aplicado pelo Roger Goulart. Mas tudo o que o João Luca queria. Estava de costas para a jogada. Não ia sair nada desse lance. Aí o Clayton faz a falta. Dá a chance do Santa Cruz colocar essa bola na área. Ou até mesmo de tentar o chute direto. É um pouco longe. Mas o David bate bem na bola. Mas igual a bola vai para a área do Ipiranga. Num lance que não levava perigo algum. Não precisava ter feito essa falta. Falta que o Rafael Mineiro e o David estão próximos para a cobrança. 47 minutos. Autorizou o árbitro. Rafael Mineiro. Cruzou lá dentro. Desvio de cabeça. A bola ficou dentro da área. Thiago Salles subiu. Tocou. Ficou para o William. Rolou atrás. Thiago Salles bate em cima da marcação. Afasta a defesa do Ipiranga. A sobra com o Matheus Anderson. Tira de qualquer forma a defensiva do Canarinho. Sobra para o Amaral. Boa tabela aqui pela esquerda. Charles e William. Está aí o Charles para o William. Recebeu. Faz o lançamento do outro lado errado. Volta para o Santa Cruz insistindo. Daniel. Está aí o Neto. Faz o giro. Boa jogada. Consegue o passe para o Amaral. Aqui na esquerda onde está posicionado o David. Faz o lançamento para a área. Para o Jean-Luc. De cabeça o Fernando corta. Mas o impedimento já foi marcado. Estava à frente o Jean-Luc. Arbitragem parou para marcar. 48 minutos. Entramos no último minuto do primeiro tempo. Santa Cruz e Ipiranga. No Estádio dos Plátanos. Em Porto Alegre segue São José e Novo Hamburgo. 0 a 0. Agora uma falta do Zé Vitor. Em cima do David. Vai pintar cartão amarelo. Eduardo. Diga Alexandre. Só confirmando sua informação. Cartão amarelo para o camisa 18. Centroavante do Ipiranga. Zé Vitor. Vice-artilheiro do campeonato. Vai para o último ataque do primeiro tempo. Santa Cruz. Rafael Mineiro. Fez o cruzamento para a área. Tenta o domínio. Lucas Lopes. Domina e afasta para o lado. Lateral. 49. Será que vai dar tempo ainda de mais uma chegada do Santa Cruz? David vai cobrou a lateral lá dentro da área. Faz o levantamento na pequena área. Desviou para trás. O Whindersson. E o Roger Goulart encerra o primeiro tempo. Zero para o Santa Cruz. Um para o Ipiranga. Final da primeira etapa. No Estádio dos Plátanos. O Ipiranga vai ingressando no G8. E o Santa Cruz está, neste momento, sendo rebaixado matematicamente. E nós vamos ao gramado do Estádio dos Plátanos com o Alexandre Paz. Para trazer os destaques desta primeira etapa, Alexandre. Eduardo, estou aqui com o William Bartol de camisa 10 do Santa Cruz. Jogador que chegou praticamente junto com o Yarley. Apenas a segunda partida que ele disputa. E é uma esperança da torcida para o time seguir nessa luta contra o rebaixamento. O que o time precisa fazer de diferente nesse segundo tempo para buscar essa primeira vitória. E seguir vivo ainda na reta final do campeonato. Boa noite a todos. Bom, na minha opinião foi um jogo igual. Foi um detalhe que estão na frente. Mas agora a gente vai ter que levantar a cabeça. Ver o que o professor Iaria quer falar agora no intervalo com a gente. E acertar os pontos negativos para a gente buscar a virada que é o nosso objetivo. Muito obrigado. Esse William Bartol de a gente percebe ele bastante ofegante. Correu bastante. E aqui agora Zé Vitor, vice-artilheiro do campeonato. Artilheiro do jogo até aqui. Nessa vitória parcial do Ipiranga para o 1x0. O que tem que fazer nesse segundo tempo para manter essa vitória parcial. E conseguir assim sair dessa zona de rebaixamento e ingressar na zona de classificação parcialmente. Boa noite. Boa noite. Então, acho que a gente tem que continuar ligado. Continuar impondo o nosso ritmo. Tem muito jogo ainda pela frente. É continuar com humildade, com os pés no chão. E a jogada que a gente tiver, a gente procurar fazer o quanto antes. Para depois não estar tendo desespero aí. E continuar trabalhando firme, cara. Que eu sei que nós vamos sair dessa situação. E com a graça de Deus a gente vai conseguir também classificar o próximo jogo. Agradeço a Deus também pelo gol. Diante de um jogo muito importante. Tinha tempo que eu não balançava a rede. E creio que o gol veio num momento importante. Agora continuar trabalhando para tentar fazer mais um. E a gente conseguir sair com um grande resultado nesse jogo de hoje. O goleiro Alexandre Vila tentou te desestabilizar? Pisar ali na marca da Cal antes do pênalti? Pois é, ele pisou. Mas acho que quando a gente está concentrado, pode acontecer o que for. A gente continuar com a cabeça. Com a consciência de que vamos ter a convicção que vamos fazer o gol. Pode fazer o que quiser que não vai chegar. Muito obrigado. Esse Zé Vitor, vice-artilheiro do Campeonato Gaúcho com quatro gols marcados. Muito bem, Alexandre Paz ouvindo personagens deste primeiro tempo. Santa Cruz 0 e Piranga 1. A gente vai fazer uma rápida pausa. Daqui a pouco vamos analisar a primeira etapa. Trazer mais detalhes do segundo tempo desse confronto do Campeonato Gaúcho. Gaúchão Raiz é no Grupo RBS. O pai, lembra desse cofrinho? Eu era bem pequenininha, juntando moedinha por moedinha para fazer minha poupança e comprar uma camisa nova. E tu acreditou que ia conseguir? E eu consegui, porque eu contei com a tua ajuda, né? Eu lembro tu passando o teu cartão para completar o valor. Eu nunca vou esquecer. E agora, é minha vez de retribuir. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Cicred, patrocinador oficial do Gaúchão. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Vamos analisar a primeira etapa Cristiano Munari Que teve Não teve muitas chances Mas o Ipiranga Acabou sendo mais efetivo Nas oportunidades que teve E acabou vencendo por 1 a 0 É, foi um primeiro tempo De raras chances de gol O Santa Cruz Teve uma finalização no gol Que foi a falta batida Pelo David Uma boa falta, né? Bateu no ângulo É uma bela defesa Do goleiro do Ipiranga Que foi ali a primeira chance É, clara de gol do jogo, né? O resto era uma chegada Sem muito perigo E ali É, uma bela defesa Do Avexander No chute do David O David que fez o gol Contra o Grêmio na arena Também no chute de fora da área E logo depois Veio o pênalti, né? O pênalti que não era Uma jogada tão perigosa Assim do Ipiranga É, o Daniel errou Acabou cometendo O pênalti E deu ao Ipiranga A chance de fazer o gol O Zé Vitor Que iniciou o gauchão Muito bem Fazendo três gols Nas duas primeiras rodadas Desde então Não havia marcado mais Também na Copa do Brasil Passou em branco Aproveitou o pênalti Para colocar o Ipiranga Em vantagem Foi um jogo Que pouco criativo De poucas ações Esse lance, por exemplo A gente ficou até na dúvida Se o Matheus Anderson Tentou chutar Ou cruzar Me parece até que ele tentou O cruzamento Esse chute fora da área Do Neto, por exemplo Passou muito longe O Santa Cruz tentou bastante Os chutes de fora De fora da área O GD Wilson Essa foi a primeira finalização No gol no jogo Um lance fraco Do GD Wilson Que o Vila defendeu Muito bem Aí a chance do David Nessa sim Foi uma bela Cobrando de falta Aí era a primeira chance Clara de gol da partida A favor do Santa Cruz Isso aí aos 28 minutos E aí aos 29 Vem o pênalti Demorou um pouco Para bater ali Reclamações dos jogadores Do Santa Cruz E aos 31 O Zé Vitor bateu É um pênalti Que é um lance Que não precisava O Daniel erra o domínio E depois ali no bico da área Acaba cometendo o pênalti Erra o bote Vitória Não correr risco Daqui a pouco Num cruzamento Num desvio De sofrer o empate Intervalo de jogo Santa Cruz 0 Ipiranga 1 Também intervalo de jogo Lá no estádio Francisco Noveleto São José Abriu o placar Gol do Fábio Em cobrança de pênalti O goleiro artilheiro Do Zequinha Abrindo o placar Com esse resultado São José Está indo para a sexta colocação Com 14 pontos E o time do Novo Hamburgo Está ficando na décima posição Com 9 pontos Na zona do rebaixamento Momentaneamente O Avenida com 8 E o Santa Cruz Com essa derrota Sendo rebaixado Matematicamente O Ipiranga Vai ingressando no G8 Com 11 pontos A equipe Do Ipiranga Do técnico Tiago Carvalho Manda um abraço Para o pessoal Que está nos acompanhando Aqui pelas redes sociais O Iago Silveira Asecando o Ipiranga Contra o Santa Cruz Assim o Brasil Joga a última Pá de terra No Colosso da Lagoa Ele é chavante E está torcendo Para o Santa Cruz E na última rodada Vai ter esse confronto Entre Ipiranga E Brasil Um abraço também Para o Alex Garcia Lá em Pelotas Acompanhando Um abraço especial Para o Bruno E para a Aline O casal Que estão acompanhando A transmissão Estão à espera Da Isabela Que vai nascer Nos próximos dias Muito sucesso Para vocês Muita paz Muita saúde Para o casal E para a filha Que está chegando Aí grande Bruno Aline A Isabela está vindo Um abraço também Para o Guilherme Está acompanhando O Arthur Sananduva Grande atleta Também está na audiência Acompanhando a gente Lá em Caxias do Sul Acompanhando o Gauchão Raiz E você que está nos assistindo Em g.g.globo.rs Em gzh Manda aí De onde você está Nos acompanhando Pode mandar também Nas nossas redes sociais O arroba O Eduardo Costa Ou também no CR Munari Manda aí Nos nossos Instagram Twitter Enfim De onde você está Nos acompanhando Arroba O Eduardo Costa E também Arroba CR Munari Segue a chuva Em Santa Cruz do Sul O torcedor do Santa Cruz Está lá Tomando chuva Uns com capas Outros sem nada Apenas com aquela almofadinha Na cabeça O pessoal É raiz Vai na chuva mesmo Munari Esses merecem elogios Porque o time Nessa situação Então a torcida do Santa Cruz Cantou Ao longo do primeiro tempo A gente ouvia Bastante tentando Apoiar o time E agora São 45 minutos Para buscar essa virada Para seguir vivo O jogo de poucas chances O Ipiranga também Não foi tão superior Assim O Santa Cruz Acabou dando o gol Dando a possibilidade Naquele pênalti No erro do Daniel Agora tentar 45 minutos Para tentar manter Seguir vivo no gauchão Eduardo Informe Alexandre Paz O Santa Cruz Volta sem substituições Mas o Ipiranga Vai mudar Vai entrar o Camisa 98 Gabriel Lima No lugar do 10 Alisson Tadei Que tomou amarelo No primeiro tempo E faço uma pausa Para chamar atenção Para a festa bonita Que a torcida Barra do Galo Está fazendo Nessa volta Do segundo tempo Está aí o pessoal Com sinalizadores Apesar que não pode Tomara que não Atrapalhe o recomeço Do segundo tempo Vai começar a segunda etapa No estádio dos Plátanos Em Santa Cruz do Sul Está aí a confirmação Na entrada Do Gabriel Lima Tacante No lugar do Tadei Modificação do técnico Tiago Carvalho Ainda no intervalo De jogo também Confronto entre São José E Novo Hamburgo Jogo que tem a transmissão Do André Silva E do Rafael Collin Também Em GZH E no ge.globo.rs O Luiz Cláudio Lá em Floripa Torcendo para o Ipiranga Está acompanhando Manda um abraço Para o Chico Que está assistindo Em Erechim Direto Do Paiol Grande Valeu Obrigado pela audiência Boa noite Estou Acompanhando Em Lages A Josiane Mandou um recado Para a gente Aqui em GZH E no ge.globo Está aí o Roger Goulart Certamente Observando Por conta dos Sinalizadores Não pode É bonito Faz parte Do futebol Não só brasileiro Só americano Da cultura Da arquibancada Mas tem uma regra Que não permite Utilizar Saída de bola Para o time Do Santa Cruz Na segunda etapa Está 1 a 0 Para o Ipiranga Vamos para o segundo tempo Roger Goulart Esperando aí A definição Para que a bola role Jogadores do Ipiranga No aquecimento E agora Acho que os Últimos Sinalizadores Eduardo Vão ser apagados Diga Sinalizadores Jogados No gramado Estão apagando Por ali O árbitro Vai esperar Isso acontecer Para começar A partida A gente elogiou Bastante A festa Do torcedor Do Santa Cruz Mas não precisava Dos sinalizadores Neste momento Atraso O começo Do jogo É uma regra Tem que ser cumprida Eu até sou Contra Essa regra Eu acho Que por exemplo Libertadores É a cara Do futebol Sul-americano A festa Com sinalizadores Mas a Comebol Já há algum tempo Acabou com isso Depois a CBF Aqui a Federação Gaúcha As federações Não permitem mais Que haja sinalizadores Nos estádios E aí nesse caso A torcida do Santa Cruz Que estava apoiando o time Está apoiando o time Está cantando Precisa parar Para o jogo recomeçar E o seu time tentar Nesses 45 minutos finais Buscar a virada Para seguir viva Agora acho que me parece Com o Amaral O capitão do Santa Cruz Vai lá em direção Dos torcedores Pedir para eles pararem Com a É que tem Dentro do gramado Para jogar dentro do gramado Aí não Aí não É na arquibancada Mas aí o Amaral Foi lá apagar Para ver se a gente Começa logo o segundo tempo Já começou o segundo tempo Lá no estádio O Francisco Noveleto São José E acompanhando a transmissão Apita Roger Goulart A bola está rolando Começa a segunda etapa Gauchão Raiz É no grupo RBS Santa Cruz Zero Ipiranga Um Vamos juntos Trazendo todas As emoções Para você Todas as informações Estou ao lado Do Cristiano Munari Do Alexandre Paz Acompanhando esta Penúltima rodada Do Gauchão Raiz E agora teve uma falta E vai sair cartão Para o Clayton A falta Do camisa 88 Uma falta dura E o cartão aplicar Está aí a repetição Do lance para você Falta em cima Do Thiago Salles O Gabriel Lima Que entrou no lugar Do Tadei Ocupa aqui O lado esquerdo Do ataque Do Ipiranga Onde estava O Jonathan Ribeiro No primeiro tempo O Jonathan Ribeiro Vem mais para dentro O Gabriel Lima Que foi o jogador Que iniciou o gauchão No banco Mas logo naquele jogo A única vitória Do Ipiranga Até aqui Contra o Guarani Ele entra ainda No primeiro tempo O Guarani faz o gol No início do jogo Ele entra 20, 22 minutos De partida Melhora a equipe Do Ipiranga Naquele jogo Dá uma assistência Depois no jogo seguinte Contra o Caxias Também dá assistência Depois ele teve uma vezão Acabou perdendo espaço Mas entra aí Um jogador de velocidade Pelo lado do campo Chegada do Santa Cruz Caiu Jean Luca Ficou pedindo uma falta Na entrada da área O Roger Goulart Marca Falta do Fernando Está aí a repetição Do lance E agora Foi fora da área Realmente A marcação foi E o cartão Para o zagueiro Fernando Do Ipiranga Está caído Lá o Jean Luca Lançamento Para o atacante Camisa 7 E o Fernando Acabou Cometendo a falta No entender Do Roger Goulart Eduardo Cartão amarelo Para o zagueiro Fernando Que estava pendurado E não joga A partida decisiva Na última rodada Do gauchão Aí a informação Vem participar Vem participar Manda aí Onde é que você está Acompanhando A transmissão Para quem está Torcendo Certamente tem Muita gente Acompanhando Porque envolve Outros times O jogo de hoje Também Nessa rodada Penúltima Falta Para o Santa Cruz Vem a cobrança Pé direito Chute direto Alexander Largou Pegou Pega De novo Chute difícil Bola molhada Faz a defesa Em dois tempos O Alexander Está aí a repetição Do lance Gramado molhado É sempre complicado Para o governo Essa bola por baixo Teve a reclamação Do Santa Cruz Ali no lance Mas realmente Foi fora da área Conferindo aqui No replay A falta foi na entrada Da área Até me pareceu Mais perto Do que foi batida Mas não foi dentro Da área Não era pênalti não Primeira chegada Do Santa Cruz Que precisa da virada Já com três minutos Seve uma boa oportunidade Está aí o Charles Tentativa do Santa Cruz Domina o camisa 11 É desarmado Perdeu a bola pelo meio Mas volta o Santa Cruz Com o Thiago Salles Está lá o David E começa tudo Com o Amaral Faz o brilho Boa jogada Do capitão Do capitão Do Santa Cruz E o David Tentativo do Gianluca Bate na marcação Ganha lateral Ele mesmo Faz a cobrança rápida Em buscar jogo William Passamos de quatro minutos O Santa Cruz Jogando a sua permanência No gauchão Com a derrota Está sendo Rebaixado Matematicamente De galo Alexandre Paz Se o Santa Cruz Quiser permanecer Na elite Vai ter que operar Quase um milagre Quebrando um tabu Por aqui Há 32 anos O Santa Cruz Não vence o Ipiranga A última vitória Do galo Sobre o Canarim Foi em 1992 1 a 0 No estádio dos Plátanos Pelo gauchão É Lance De falta Agora para a equipe Do Ipiranga Aqui pela esquerda Tem mais essa dificuldade Informada pelo Alexandre Paz Do time do Santa Cruz E a falta em cima Do Gabriel Lima Que entrou para jogar Em cima do Rafael Mineiro Na primeira ação O David já foi para cima Conseguiu cavar a falta Vai ser essa jogada Do Ipiranga no segundo tempo Gabriel Lima Em cima do lateral Improvisado Do Rafael Mineiro Cinco minutos Do segundo tempo Vem para a cobrança Na área O desvio de cabeça Do Fernando Passa à direita Ele subiu Para cabecear E quase marcou O segundo gol Do Ipiranga Está aí a repetição Do lance A cobrança Do GD Ilson E o Fernando Sozinho Cabeceou à direita Do gol Do Alexandre Vila E o tiro de meta Marcado para a equipe Do Santa Cruz Um abraço Para o Daniel Em Herval Grande Norte do Rio Grande do Sul Vamos Canarinho Acompanhando Um abraço Para o Guilherme Anjos E também O Ari En Está assistindo Acompanhando Em Vale do Sol Obrigado pela audiência O pessoal Mandando recado Para a gente Um abraço Para o meu pai O Vilno Está assistindo O jogo comigo Aqui em Erechim Estamos acompanhando Pelo Youtube Ellen Zanoni Valeu Ellen Um abraço Para o teu pai também Obrigado pela audiência Seis minutos Do segundo tempo Vem o Ipiranga Zé Vitor Bola na direita Boa jogada Matheus Anderson Na área Limpou Para o Pecanhoto Que é o preferencial Bateu Para fora Por cima do gol Contra-ataque Rápido No Ipiranga Chegou a ter O Matheus Anderson Mas desperdiçou A chance De marcar O segundo Aí a repetição Do lance É mais uma boa chegada Do Ipiranga No contra-ataque O Santa Cruz Precisa Do gol Precisa se abrir E o Ipiranga Vai explorando Os contra-ataques Até foi sobre a saída Do Aves São Tadei Entrada do Gabriel Lima Pelo lado esquerdo Mas o Jonathan Ribeiro Que fazia o lado esquerdo No primeiro tempo Não foi para dentro Não Agora o Ipiranga Não tem mais esse meia Central Que era o Tadei Tem dois jogadores Pelo lado esquerdo O Jonathan Ribeiro Um pouco mais recuado E o Gabriel Lima Adiantado para explorar A velocidade Em cima desse aí Do Rafael Mineiro Que é um meia Que joga improvisado Na lateral Ele faz o lançamento A defesa Afasta parcialmente Com o Fernando Volta de graça Para o Whindson Abertura lá pela direita Com o Lucas Lopes Vai para cima do Gianluca Pede falta Arbitragem não marca Porque não aconteceu Chegamos a sete minutos e meio O placar é zero Para o Santa Cruz Um para o Ipiranga Aí o GD Wilson Vai jogando aqui Pela esquerda Recomeça tudo No campo de defesa O Ipiranga Está vencendo por 1 a 0 Outro confronto da noite Segue o São José Vencendo o Novo Hamburgo Por 1 a 0 Com 9 minutos Do segundo tempo Vem o Ipiranga Lá pela direita O passe forçado Para o Matheus Anderson Antecipação do David Para recuperar Aí o William Vai para o chão Pede falta Não foi nada Ela fica pelo meio Com o Gabriel Lima Abriu pela esquerda Aí o GD Wilson Pedalou Chamou para dançar A marcação do Rafael Mineiro Rolou pelo meio Boa chegada Gabriel Lima Rolou na área Sobrou no Clayton Aí o Wilson Recomeça tudo Com o Fernando No campo de defesa Abriu lá pela direita Lucas Lopes Passa errado Está fora do campo É só lateral Para o time do Santa Cruz Fazer a cobrança Abraço para o Alisson Atolini Vamos juntos Erechim acompanhando Vai dar 3 a 0 Para o Canário Valeu Alisson Obrigado pelo recado Pessoal mandando mensagem Acompanhando a transmissão Em GZH Também no GE.globo Barra RS Recuperação do Charles Toca a bola com Tiago Salles Obertura lá pela esquerda Aí o Tiago Salles Esse é o William Barthold Jefferson Deixou para o Amaral Faz o lançamento Lá na frente Muito forte Para absolutamente Ninguém fica de graça A bola para o goleiro Alexander Que obviamente Não tem pressa Para sair jogando Vamos nos aproximando De 10 minutos Do segundo tempo Lançamento longo Rafael Mineiro afasta A bola fica para o Ipiranga Aqui pela esquerda Passe errado Informe Alexandre Paz Substituição no Santa Cruz Vai sair o camisa 2 Mineiro Para a entrada do 17 Pablo Aí a primeira mudança No Santa Cruz Um abraço para o Jairo Bernardi Torcendo para o Ipiranga Acompanhando a transmissão Também o Davi Botoli Pedir um abraço Aqui para o Luiz Botoli Também está ligado Conosco Com o Erechim Torcendo para o Ipiranga O pessoal mandando recados Tanto na live Como também Nas nossas redes sociais Arroba O Eduardo Costa Também no CR Munari O Ipiranga O Ipiranga Santa Cruz pela direita Bola bate por último No time da casa É lateral para o Ipiranga Fazer a cobrança Classificação nesse momento Está ficando com O São José Indo para sexto Colocado com 14 O Caxias é o sétimo Com 13 O Ipiranga É o oitavo Com 11 Depois tem o São Luiz Com 10 Novo Hamburgo 9 O Avenida com 8 E o Santa Cruz com 13 A classificação Naquela parte De classificação de G8 Também na parte de baixo Do Campeonato Gaúcho Muita coisa vai valer A última rodada No próximo sábado Às 4h30 da tarde É isso mesmo O Daniel ocupa A lateral direita O Ipiranga Está tentando explorar O Rafael Mineiro Com a entrada Do Gabriel Lima Então vai um volante O Daniel ocupa A lateral direita O Santa Cruz fica só Com o volante No meio campo O Amaral Depois é o William O meia E 4 atacantes Charles, Gianluca O Neto E aí o Pablo Iarweig Com uma formação Bastante ofensiva Para buscar a virada Nesse momento Deve passar o seguinte Na cabeça do Iarweig Não tem mais o que perder Se perder o jogo Hoje está rebaixado Então vai arriscar O que pode E é um jogo Que passa pouco Pelo meio de campo São muitas bolas longas Cruzamentos Lançamentos Então ele abre mão De ter um jogador No meio de campo O Daniel é um volante Então é um jogador Com uma capacidade maior De marcação Para tentar conter A velocidade Do Gabriel Lima E aí aposta Em muitos jogadores Na frente Tentar incomodar A última linha do Ipiranga Um drible Um cruzamento Uma situação assim Para chegar ao empate Porque chegando ao empate O empate não serve Para o Ipiranga também Então o Ipiranga Vai precisar se abrir E aí o jogo Pode favorecer o Santa Cruz Com jogadores muito Velozes ali na frente Mas tem que fazer O primeiro gol Porque no 1x0 Favorece o Ipiranga O Ipiranga está Postado ali atrás Não se arrisca muito E tenta o contra-ataque Alô Vitinho Vitinho acompanhando Em Nova Petrópolis Um abraço para o Rodrigo Ao lado do pai O Dásio E a mãe Cida Lá em Belo Horizonte Acompanhando em Minas Gerais Acompanhando o Gauchão Valeu demais Pessoal que nos acompanha Em todas as partes Desse Brasil Desse mundo Vem o Ipiranga Está aí o Gedeilson Faz a inversão Passe errado Recupera o Amaral Sai Gritou alguém Está aí de trás O time do Santa Cruz Mas o Ipiranga Fica com a bola O Shoa Está aí o Matheus Anderson Abertura lá pela direita Vai o Lucas Lopes Boa tabela Com o Matheus Anderson Vem o cruzamento Para a área Para o Zé Vítor Passou por ele Ficou no Jonathan Ribeiro Ajeitou Bateu Defesaça Alexandre Vila Sensacional E que bonita Jogada do Jonathan Ribeiro Está aí de novo Para você A bola passa Pela defesa Mata no peito E manda Para a bela Defesa do Vila Ia ser um gol Um golaço Candidato a prêmio Bucha Que pegou muito bem na bola O movimento bonito Do Jonathan Ribeiro E a grande defesa do Vila Mantém o Santa Cruz vivo 1 a 0 Escanteio para o Ipiranga Cruzamento fechado Afasta a defesa Do Santa Cruz Jean Luca Vai na velocidade Vai embora para o ataque São dois jogadores Do Ipiranga Em cima dele Ia metendo uma caneta E sofreu a falta Alto em cima Do camisa 7 Do Santa Cruz Aí a repetição Do lance E era lance Para cartão amarelo Porque matou o contra-ataque O Clayton Que já tem cartão O árbitro Deu uma ajudinha Para o Ipiranga Era para ser o segundo cartão Deixaria O time direitinho Com o jogador a menos 15 minutos de jogo Volta a bola para a equipe Do Santa Cruz Jean Luca Corta a defesa do Ipiranga O Santa Cruz Jogando a sua vida No gauchão Em busca do empate Aí o Jean Luca Lá pela esquerda Vai para o fundo Para o cruzamento Puxou Para o pé direito Tem pouco espaço Toca para trás O Willian ajeitou Bateu mal Passa a direita Tiro de meta Para o Ipiranga Fazer a cobrança Informe Alexandre Paz Substituição dupla No Ipiranga Sai o camisa 18 Vice-artilheiro do campeonato Zé Vitor E entra o 9 Edson Cariús E sai o 88 Já amarelado Clayton E entra o 8 Carl Duas mudanças portanto No time Do técnico Tiago Carvalho Está aí a resposta Do Tiago Carvalho Viu que o Clayton Estava correndo risco Da expulsão Ele saca o Clayton Coloca o Carl Que é outro volante A mudança no ataque Também centroavante Por centroavante Sai o Zé Vitor E entra o Edson Cariús Que foi titular Na Copa do Brasil No confronto Contra o River Do Piauí Então troca posição Por posição Mas o Tiago Carvalho Viu né Correu o risco De perder seu volante Expulso Ele tira Para não ter Uma oportunidade De uma nova falta Porque daí sim O Roger Goulart Não ia perdoar Uma outra falta Do Clayton Aí a confirmação Na tela das mudanças No time do Ipiranga Um abraço Para o Alisson E para o Clayton Que estão assistindo Carlos Pedroso Na audiência Em Garopaba Santa Catarina Parabéns pela transmissão Torcendo pelo Santa Cruz Inclusive falou aqui Que é um ex-radialista Valeu Colega de profissão Carlos Pedroso Um abraço Para o Romeu Em Venâncio Aires Na audiência Também está ligado Conosco Grande Tony Teixeira Tá Nos assistindo Lá na Princesa do Sul Em Pelotas Todo mundo Acompanhando O Gauchão Raiz Nessas rodadas decisivas Rodadas finais Da primeira fase Aí o Cal É desarmado Volta para o time Do Santa Cruz 17 minutos Do segundo tempo Tá jogando Amaral Primeira tentativa Do Pablo Carrinho do GD Ilson em lateral Lateral para o Santa Cruz William Bartold Tem espaço Pela direita Bom passe Dentro da área Pablo chegou Cruzou Afasta o Fernando Chegada perigosíssima Do Santa Cruz Insiste Tá aí o Daniel Faz o passe pelo meio Chega para cortar Lá o GD Ilson Afasta Parcialmente Amaral Vai no contra-ataque O time do Ipiranga Gabriel Lima Pelo corredor central Tem aberto pela direita O Matheus Anderson Passe para ele Ajeitou Para o pé canhoto Rolou para o Gabriel Lima O ganchinho Para o Cal Vai marcar o gol Furou em bola Mas o impedimento Já estava marcado Chegou o Ipiranga Sorte do Cal Que era impedimento Aqui o lance feio Furou em bola Uma bela bola Do Gabriel Lima Deu uma cavata Achou um gancho Para escapar Da marcação Do Santa Cruz O Cal Não aproveitou Mas teve o contra-ataque O Ipiranga Quatro jogadores Chegaram no contra-ataque O Ipiranga O Ipiranga Demorou para voltar Esse é o jogo Do Ipiranga Do momento Marcar um pouco Mais atrás E tentar o contra-ataque O espaço Para a velocidade Estar aparecendo Para o time visitante Quase 19 minutos O Cláudio Galarraga Lá no Cassino Na Praia do Cassino Parabenizando Pelo nosso trabalho Acompanhando Ele trabalhou Na narração Por 30 anos Grande Cláudio Obrigado pela mensagem Pelo recado Pela audiência Conosco Em GZH E também no GE.globo.rs O Guedes E a Camille De Erechim Também estão nos acompanhando Valeu Obrigado pelo abraço Pelo recado Pessoal Participando E mandando Mensagem De todos os lugares Acompanhando O Gauchão Raiz É um sucesso De audiência Com grandes jogos Grandes histórias Os veículos Do Grupo RBS Contando tudo Para você Aí o Jefferson Boa chegada Pabllo ajeitou Bateu Rasteiro A esquerda Era a chance Do empate Do Santa Cruz De novo Belo toque Do Neto E o Pabllo Finalizou errado É esse é o risco Que corre o Ipiranga Porque marca muito baixo Marca muito perto Da sua área Santa Cruz Vai chegando Até tem O contra-ataque O Ipiranga Mas também Permite que o seu adversário Jogue perto Do seu gol Numa dessas Acaba acertando Um chute desse Empata o jogo O Ipiranga Arrisca Ao dar uma postura Tão defensiva Desde o primeiro tempo Logo após o gol Já começou a marcar Um pouco mais baixo Mais perto da sua área É que também falta Organização para o Santa Cruz São poucas jogadas Que saem Do Santa Cruz Mas essa foi uma boa Escorada do Neto E aí o Pabllo Acabou finalizando Mal Poderia ter finalizado Um pouco melhor Mas chegou o Santa Cruz É a chegada mais perigosa Do Santa Cruz Nesse segundo tempo E o São José Está vencendo o Novo Hamburgo Por 2 a 0 O Fábio marcou o primeiro E o segundo foi do René 2 para o São José 0 para o Novo Hamburgo Lá no estádio Francisco Noveleto 20 minutos e 40 Segundo tempo de jogo Você acompanhando Em GZH No G.globo.rs Santa Cruz Ipiranga Vem o time de Erechim Passe forçado na área Recuperação Do Santa Cruz Amaral Sai jogando pelo meio Com o William Bartold Foi desarmado Mas com falta Está marcando o Roger Goulart Ou ele fez a falta Na verdade É o que disse o Roger Falta para o Ipiranga É o que está assinalando O árbitro do jogo Está aí a repetição Realmente né Ele chegou levantando O gramado O jogador e tudo É Foi muito mal o William Cara Poderia ter dado um cartão Porque foi uma falta por trás Vai ter a chance aí O Ipiranga Como eu falei antes No lance do Santa Cruz Vale para o Ipiranga Agora né O gramado molhado É sempre um perigo Esse chute Essa bola rasteira aí Pode atrapalhar o goleiro Viva Que fez uma bela defesa No lance aquele Do Jonathan Ribeiro Uma grande defesa Ia ser um belo gol O gol de Jonathan Ribeiro Foi muito bem Vai ter mais trabalho agora Quase 22 minutos Gedeilson E Matheus Anderson A chance para o Ipiranga Ampliar o placar Três jogadores do Santa Cruz Matheus Anderson Vem o Santa Cruz Vem o Santa Cruz Aí o Pablo Entrou bem no jogo Camisa 17 Invadiu a área Puxou Pecanhoto Cruzou lá dentro Fernando Afasta parcialmente Briga pela bola William Tira a defesa Do Ipiranga O Santa Cruz Insiste Tá aí o Daniel Começou como um volante Agora tá como lateral direito A bola sai em lateral Pro Santa Cruz Já cobrado Pablo Ao lado da área Quase na linha de fundo agora Pode cavar um escanteio Tem atrás o Daniel pedindo Passe pro Daniel Tem espaço pro cruzamento É o que ele faz Levantou na área Tira a defesa Sobra com o Amaral Caiu Pediu a falta Não foi nada E é contra-ataque do Ipiranga Lançamento aqui na ponta esquerda Aí o Jonathan Ribeiro Bom passe Matheus Anderson Cruzou na área Bola pra fora Passa a esquerda do gol Tiro de meta pro Santa Cruz E saiu o terceiro gol do São José Novamente René Marcando 3 pro São José 0 pro Novo Hamburgo E o Novo Hamburgo Vai chegar na última rodada Brigando contra o rebaixamento É o resultado que classifica o São José Mas deixa o Novo Hamburgo Em uma situação bem difícil Porque mesmo jogando em casa E dependendo de si O Novo Hamburgo vai enfrentar o Caxias Que melhorou com o Argel O Argel conquistou 4 pontos Em 6 disputados Não é um jogo fácil pro Novo Hamburgo Vai pra última rodada Correndo risco Contra o Avenida também O Avenida vai entrando na zona de rebaixamento Com essa vitória do Ipiranga Novo Hamburgo e Avenida Vão ficando como os times mais ameaçados Até porque o São Luís Que nesse momento é o nono colocado Ele vai enfrentar aí com esse resultado Um Santa Cruz já rebaixado na última rodada Então parece que a briga vai ficando mesmo Entre a Avenida e Novo Hamburgo Mantendo os resultados de agora Principalmente desse jogo Porque lá no Passo da Areia Com 3 a 0 O Novo Hamburgo não deve mais conseguir Nem mesmo o empate Vem o Ipiranga com liberdade Passe pela esquerda Gabriel Lima na frente da área Dominou o pé direito Preparou Grupo RBS No Gauchão 2024 Tá exagerando na força O pessoal do Ipiranga Mais um lance desperdiçado Agora pelo Gabriel Lima Diga Alexandre Paz Falando novamente sobre o retrospecto Desse confronto Os times já se enfrentaram 16 vezes em jogos oficiais Com 9 vitórias do Ipiranga 3 do Santa Cruz E 4 empates A última partida entre os times Foi aqui mesmo nos Plátanos Vitória do Ipiranga por 2 a 1 Na divisão de acesso de 2014 E a última vez que eles se enfrentaram Pelo Gauchão Também foi aqui nos Plátanos em 2012 E também uma vitória do Ipiranga por 2 a 1 25 minutos do segundo tempo Tem uma falta o time do Santa Cruz Lá pela meia esquerda o David chega para a cobrança Vai pintar levantamento para a área Será que o Santa Cruz vai ter forças para buscar a virada O empate não é suficiente para se manter com chances E chegar a última rodada vivo contra o rebaixamento 25 e 40 Autorizou o Roger Goulart David Pé canhoto Levantou na área Tira de cabeça o Fernando A sobra lá pela direita com o Gabriel Lima Está fora do campo lateral para o Santa Cruz Um abraço para o Luciano lá em Portugal Acompanhando o jogo O Nilson Ligados na TV aqui em Erechim Com a minha filha e o meu genro Priscila e o Alexander Manda um abraço Está mandado Luciano Obrigado Vem o Santa Cruz na frente da área Jean Luca Dominou Tentou Lá pela direita o passe É muito forte E a bola para o time do Ipiranga em lateral Está caído o jogador do Ipiranga E o Roger Goulart pede o atendimento médico Pede a maca Jogo parado no estádio dos Plátanos Última rodada do campeonato gaúcho Sábado 4 e meia da tarde Tem São Luís e Santa Cruz Jogo no estádio 19 de outubro em Juí Tem Ipiranga e Brasil no Colosso da Lagoa Novo Hamburgo e Caxias no estádio do Vale Grêmio e Guarani de Bajé na Arena No Jacone tem Juventude e Inter E nos Eucaliptos em Santa Cruz do Sul Avenida e São José Momentaneamente só tem um time que não está brigando por nada Na última rodada que é o Santa Cruz Que vai chegando sem chances matemáticas de escapar Os outros que estão na disputa Estão brigando por uma posição melhor Ou para ingressar no G8 Ou quem sabe até no G4 Outros contra o rebaixamento Muita coisa em jogo na última rodada No próximo sábado E você vai acompanhar tudo, claro Nos veículos do Grupo RBS Eduardo, substituição do Ipiranga Vamos lá Entra o Camisa 3, o William Gomes E sai o Camisa 15, o Windson A informação do Alexandre Paz Trazendo todos os detalhes para você que nos acompanha em GZH e no ge.globo.rs E a cobrança de lateral agora Ela foi direto para fora Um lateral originou outro lateral Já cobrado Aí o Pablo Gianluca na lateral da grande área Faz o drible Invadiu Rolou para trás para o William Tem pouco espaço Faz abertura para o Daniel Daniel tenta o toque Boa bola para o Pablo Chegou o Santa Cruz Chega para cortar o cal Complementa de trás O Gabriel Lima Volta para o Ipiranga Deslizou no carrinho O Thiago Salles E vai tomar cartão amarelo O zagueiro do Santa Cruz Aí a repetição do lance para você Carrinho forte do Thiago Salles O gramado molhado Acabou deslizando E ele pagou geral lá com o ataque do Santa Cruz É que cada vez mais o Santa Cruz precisa se arriscar Vai deixando esse espaço para o contra-ataque O Ipiranga teve que trocar o zagueiro O Whindersson sentiu uma vezão Entrou o William Gomes Não muda nada na estrutura da equipe E o jogo é um cenário bem claro O Ipiranga marca no seu campo Tenta o contra-ataque É o Gabriel Lima pelo lado esquerdo É a principal válvula para puxar esse contra-ataque Mas o Matheus Anderson do outro lado também Também puxa Tem velocidade O Jonathan Ribeiro marca um pouco mais atrás Que o Gabriel Lima Mas também é um jogador que tem essa capacidade De chegar à frente O Santa Cruz todo o ataque Agora com quatro atacantes Com o meia Como o William Funcionando como um volante Com um volante Como o Daniel Na lateral Quer dizer, o Iarway Abriu bastante o time Porque mesmo sendo volante O Daniel vai bastante ao ataque Aqui no lado direito Então o Santa Cruz Bastante exposto Em busca desse gol Para voltar a ficar vivo na partida Trinta minutos de jogo Um abraço para o Gregory de Paula Mandou aqui Feliz demais com o meu chavante Com muito trabalho Surpreendeu a todos Que tenhamos um grande futuro Acompanhando Abraço Eduardo Valeu Gregory Está ligado conosco Também acompanhando esse confronto Ipiranga que é o próximo adversário do Brasil E vem Ipiranga Chute de fora Do Matheus Anderson Agarra firme O Alexandre Vila Jogo que vai acontecer Lá em Erechim Entre Ipiranga e Brasil Na última rodada da primeira fase E o torcedor do Santa Cruz Mesmo com o time sendo rebaixado Matematicamente Vai fazendo a festa Vai cantando Levando incentivo Mostrando o seu orgulho O seu amor E agora sua insatisfação também Como você pode ouvir ao fundo Com a falta marcada pelo Roger Goulart Essa é a repetição do chute Do Matheus Anderson De fora da área A defesa Do Alexandre Vila 31 minutos do segundo tempo Luiz Lá em Bagé Está acompanhando Obrigado pelo recado Pessoal em Erechim Também na audiência Valeu demais A todos que estão nos acompanhando Em GZH Lá em São Tomé Das Letras Minas Gerais Está o Rodrigo Irmão dele O Lucas Acompanhando a transmissão Está aí o Gabriel Lima Forçou o passe Não conseguiu dominar por lá O Edson volta de graça Para o Santa Cruz 31 minutos e meio Santa Cruz tenta Está encontrando muitas dificuldades Como foi em todo o Campeonato Gaúcho Está aí o Amaral Capitão do time Do Santa Cruz Eduardo Informe Alexandre Paz Substituição no Santa Cruz Vai entrar o Camisa 16 Riquelme E sai o Camisa 11 E sai o Camisa 11 Charles Mais uma alteração do técnico Pedro Yale Tirando o Charles E colocando O Riquelme Riquelme Fez pouco o Charles No jogo Pouco apareceu na partida Entra o Riquelme Que é um jogador Que tem habilidade O problema é que o jogo dele Acaba não O Riquelme é um jogador Que tem boa habilidade No pé esquerdo O problema é que o jogo dele Não anda Ele driba muito para ele Joga pouco para o time Mas vai tentar o Yara E mais um jogador Ofensivo Troca um atacante Para um meia Mas o Charles Realmente apareceu Pouco na partida Tem escanteio Ipiranga Sem nenhum apresso Gedeilson Chega para fazer a cobrança Ipiranga está vencendo Por 1 a 0 Primeira vitória do Ipiranga Desde a primeira rodada Depois da primeira rodada Não venceu no campeonato E agora está vencendo Novamente E de novo fora de casa Como foi contra o Guarani De Bagé Lá na primeira rodada Escanteio que o Gedeilson cobra 33 minutos do segundo tempo Gedeilson Pé direito Levantou Segunda trave O desvio de cabeça É só tiro de meta Está marcando Roger Goulart No outro jogo Segue São José 3 Novo Hamburgo 0 Jogo lá com 34 minutos Da segunda etapa Está aí a repetição Do escanteio E o cabeceio errado Do Edson Carius Vem o time do Santa Cruz Lá pela esquerda Na tentativa Do Gianluca Está fora do campo É novo lateral O Riquelme tentava Jogada individual Chega o David Para fazer a cobrança Do lateral Bem próximo Ao torcedor Do Santa Cruz Que está lá do outro lado Lateral cobrado Na área Subiu a defesa Para cortar A sobra de bola Vai ser do Santa Cruz Vem o chute Largou Voltou Gol Gol O Pablo Gol do Santa Cruz Santa Cruz 34 minutos Dos dois jogadores Que ingressaram Em campo O Riquelme chuta E o Pablo E o Pablo empata Tudo igual Você está ganhando Você está ganhando O jogo Marca muito atrás Traz o adversário Para perto Do teu gol É isso Um erro do goleiro O rebote E o Pablo empata Tudo em Santa Cruz Tudo igual E o Santa Cruz Vai ter aí Um bom tempo Para buscar a virada Para ainda assim Se manter vivo Matematicamente Na briga Contra o rebaixamento Gol Que dá uma sobrevida Para o Santa Cruz Gol péssimo Para o Ipiranga Na briga Pelo G8 36 minutos O jogo Ganha emoção Você que está acompanhando Manda o link Para o teu amigo Para o teu colega Reta final de jogo Muita emoção Nesta parte final De partida No estado dos plátanos Será que o Santa Cruz Vai ter força Para virar Será que o Ipiranga Consegue ainda O gol da vitória E mudança Diga Alexandre Substituição do Ipiranga O treinador agindo rápido Entra o camisa 6 Guilherme Santos E sai o 100 GD Wilson Aí a mudança Do técnico Tiago Carvalho 36 minutos e meio David Faz a cobrança De lateral Forte em direção A área de cabeça Responde para cortar O zagueiro William Gomes Volta o Santa Cruz William Dominou Abre lá pela esquerda Vem o cruzamento Vem o cruzamento Para dentro da área Bola acabou quicando Dificultando O domínio do Lucas Lopes Matheus Anderson 37 e meio Boa passagem Lucas Lopes Para o cruzamento Colocou na área Afasta de cabeça O Thiago Salles E agora a chance Do Santa Cruz Lançamento longo Aqui na direita Para o Neto É forte Ele vai lá Dá um gás Fica com a bola Tem espaço O Galo vem Em busca da virada Passe pelo meio Para o Pablo Invadiu Bateu direto Espalmou o goleiro A bola ficou pingando Na área ainda Caiu lá dentro Jean Lucca Afasta a defesa Do Ipiranga Que chegada Perigosa De novo Do Santa Cruz 38 Informe Alexandre O empate Não muda muito A situação Do Santa Cruz Que segue na lanterna Com 4 pontos E vai ser rebaixado Com o resultado Já Ipiranga Que estava em 8º Cai novamente Para o 10º lugar Mas pelo menos Fica fora da zona De rebaixamento Momentaneamente Vem o Ipiranga Dentro da área Matheus cruzou Rasteiro A bola passou Na boca do gol Insiste o Ipiranga Cruzamento no cal Bate na marcação Afasta o David Assustou de novo O Ipiranga Está chegando O Gabriel Lima Faz o cruzamento Para dentro da área Corta a defesa E a arbitragem Pega uma falta É a grande questão Para o Ipiranga Que agora o Ipiranga Precisa se expor E o Santa Cruz Tem jogadores de velocidade Na frente O Jean Luca O Neto O Pablo O próprio Riquelme Não é tão veloz Mas é um cara Que tem habilidade Para puxar esse contra-ataque O Ipiranga Estava em vantagem Tinha um adversário Com muitos problemas Não aproveitou Quando teve o contra-ataque E acabou pagando Para essa postura defensiva E agora o jogo Ficou totalmente aberto Tanto o Ipiranga Pode fazer o segundo gol Quanto o Santa Cruz Pode conseguir a virada Para seguir Seguir vivo Entrou a última troca Foi a entrada do Guilherme Santos Que é lateral esquerdo De origem Estava cotado Para iniciar a partida Saiu o GD Wilson O GD Wilson Não é nem sombra Daquele jogador Que foi o melhor lateral direito Do gauchão Dois anos atrás Hoje ele até jogou improvisado No lado esquerdo Mas também Quando jogou na direita Não foi bem Não é um bom gauchão Do GD Wilson Tem mudança Alexandre Paz Substituição no Santa Cruz Entrou o camisa 15 Aquino E saiu o 10 William Bartold Grande abraço Para o Marrone Está acompanhando Aquele abraço O Alex também Está na audiência Pessoal todo Acompanhando a transmissão De GZH Também no G.globo.rs Você que está nos acompanhando Segue a gente lá no Instagram CR Munari E Arroba O Eduardo Costa Acompanha nosso trabalho Também nos siga Nas redes sociais De GZH De G.globo.rs Vem o Ipiranga Jonathan Ribeiro Faz a abertura Lá pela direita Estamos com 40 minutos E meio Segundo tempo de jogo O placar é 1 a 1 Abertura aqui pela esquerda Aqui está o Guilherme Santos Tem espaço O Gabriel Lima Ao lado da área Rolou para o Matheus Anderson Vai cruzar rasteiro A bola fica dominada Pelo Jefferson Que afasta 41 minutos Do segundo tempo Resultado que não interessa Para ninguém O Santa Cruz Está sendo rebaixado Matematicamente O Ipiranga Está saindo do G8 Gabriel Lima Ao lado da grande área Tenta o cruzamento É desarmado Perde a bola Para o Aquino E o Santa Cruz Fica com a bola Novamente Faz o passo Para o David Na esquerda Vai na velocidade Campo de ataque Pelo meio Pelo meio Pediu Vem o chute Mandou longe Do gol Tiro de meta Para o Ipiranga Fazer a cobrança Essa foi a nona finalização Do Santa Cruz No segundo tempo O Ipiranga Finalizou sete vezes É um segundo tempo Bem mais movimentado Que o primeiro Que o Ipiranga Teve chance No contra-ataque O Santa Cruz Atacando mais Também finalizou Um pouco mais Agora o jogo Fica aberto Porque os dois times Precisam do resultado O empate Não serve para ninguém Vem o chute de fora Dará no canto Agarra firme O goleiro Alexandre Vila 42 Santa Cruz Tenta respirar Mas não consegue Recupera o Ipiranga Gabriel Lima Chegou Na área Limpou Para lá Para cá Foi desarmado Volta a bola Para a equipe Do Santa Cruz 42 minutos e meio Sai jogando No campo de defesa O Aquino Tiago Salles Aí o David Outra vez Tiago Salles Santa Cruz Chega pela direita Lançamento errado Volta de graça A bola para o Ipiranga Aí o Jonathan Ribeiro Lançamento É bom Para o Matheus Anderson Tem espaço Chegou próximo Da área Faz o cruzamento Tentou Edson Carius Dominar a bola Escapou dele Tiro de meta Para o Santa Cruz 43 minutos Está em repetição E dominou mal demais Na Canela Mal demais E o Carius Não fez nada Desde que ele entrou Entrou no lugar Do Zé Vitro Já estava cansado E correu bastante O Carius Não aproveitou Nenhuma jogada Também por isso O Ipiranga Teve dificuldade Na frente Porque tinha o espaço Com 1 a 0 O Ipiranga Teve muito espaço Para o contra-ataque Não aproveitou E um pouco Porque seu centroavante Entrou muito mal no jogo 43 minutos e meio O Santa Cruz Precisa de um gol Para seguir vivo Ainda na briga Contra o rebaixamento Pablo Aquino Recebeu Pé esquerdo Rolou na área Para o Pablo Pé esquerdo Para o direito Na frente da área Tem pouco espaço Ele vai A dribles Cruzou Mal para fora A hora de tirar um 10 Acabou Errando no último lance 1 a 1 É o placar 44 minutos Eduardo Diga Alexandre Paz Vai subir a placa Dos acréscimos Já já O quarto árbitro Com ela Vão ser 5 minutos De acréscimo Nesse segundo tempo O jogo é até os 50 Jonathan Ribeiro Chegou Bateu no canto E o Alexandre Fez uma baita defesa Daí a repetição Do lance O Jonathan Ribeiro Bateu no canto E o Alexandre Vila Spalmou para esse canteio É esse canteio Para a equipe Do Ipiranga Quase 45 minutos Matheus Matheus Anderson Vai fazer a cobrança Do escanteio Lá pela direita Pé canhoto Colocou na área Tira de qualquer forma A defesa do Santa Cruz É novo escanteio Matheus Anderson Na cobrança É canhoto Levantou Tira a defesa Do Santa Cruz A sobra do Ipiranga Ainda Agora é contra-ataque Do Santa Cruz Lançamento na esquerda Para o Gianluca Ele vai na velocidade Tenta o drible Passou pelo primeiro Foi derrubado É falta Falta E vai pintar Cartão amarelo Para o Carl Parando o contra-ataque Do time Do Santa Cruz 46 minutos É uma falta Lá de longe Na intermediária Vai choverar Na área O David É chance Para o Santa Cruz Tentar a virada E ainda se manter vivo Matematicamente Na briga Contra o rebaixamento Autorizou Roger Goulart David Pé canhoto Colocou Lá na segunda trave O toque de cabeça O Alexander Saiu catando Borboleta E não encontrou nada Tira a defesa Do Ipiranga Volta o Santa Cruz Está aí o Aquino Faz o drible É o Riquelme Pé esquerdo Bateu de longe Alexander Voltou Gianluca Cruzou Na área Para o Neto A bola sai O Santa Cruz Tenta Tenta E não consegue O seu segundo gol Aí de novo A repetição Chute de fora Alexander Espalmou Cruzamento Do Gianluca Foi para fora Eduardo Diga Só confirmando No último lance O cartão amarelo Por camisa 8 Caldo Ipiranga Vem o Ipiranga novamente Bola na frente da área Gabriel Lima Tentou para o Jonathan Ribeiro Pegou nas pernas Do marcador Volta para o Santa Cruz Gianluca Fica com a bola Cai no gramado Pede a fauna Está na habilidade Não dá nada Segue o lance 47 e meio Está lá o Cal Pela ponta direita Faz o passo pelo meio Matheus Anderson Pé canhoto Colocou na área Para o Carius Tira o Daniel A sobra vai ficar Com o Santa Cruz Ficava porque é falta Alta E a arbitragem marca mais Um cartão amarelo Me parece para o Jonathan Ribeiro 48 minutos Reta final de partida Volta a bola para o Tibor Do Ipiranga Eduardo Informe Camisa 3 Jefferson Mancando Faz algum tempo Já jogando no sacrifício 48 minutos Tentou de calcanhar Agora o Gabriel Lima E o Santa Cruz Recuperou Mas já devolveu A bola para o Ipiranga É o Jefferson Mancando Embora o Yara Tenha feito Três trocas Apenas Foram em três paradas Então não pode Mexer mais na equipe Vai ter que até o final O Jefferson machucado A gente vê que não tem mais condições Sequer de correr E aí no detalhe Ele sentindo bastante 48 Passados Matheus Anderson Pé canhoto Passou o Guilherme Santos Bola lá Descorregou Guilherme Santos Cruzou na área Fica a bola para o Thiago Salles 49 Santa Cruz Se manda para o ataque Olha a chegada agora Do jogador do Ipiranga Arbitrante é só lateral Para o Santa Cruz Foi bola Perna Gramado Água Tudo no lance Lançamento para dentro Da área 49 minutos Passou por todo mundo Thiago Salles Lá de centroavante Tentando uma das últimas Jogadas do Santa Cruz Para Buscar virada Mas não está conseguindo O Ipiranga Vem na resposta Cal Abertura Matheus Na direita Lucas Lopes Vai para o cruzamento Levantou Arra o cabeceio Para fora Do Edson Carius Quase que o Ipiranga Marca o segundo Vai terminar o jogo No estádio dos Plátanos E aí a repetição do lance Cruzamento para a área Edson Carius Sozinho Cabeceio para fora Termina o jogo No estádio dos Plátanos Um para o Santa Cruz Um para o Ipiranga Temos o primeiro Rebaixado No Campeonato Gaúcho Santa Cruz Está matematicamente Rebaixado Para a Série A2 Para a divisão de acesso Do Campeonato Gaúcho E o Ipiranga Com empate Não consegue ingressar No G8 As definições Desta penúltima rodada Do Gaúchão Todo o esforço Do Jefferson Que ficou Sentindo no final Não conseguiu sair Porque já tinham feitas Todas as mudanças O Iarley vai lá Cumprimentar o Roger Goulart Final de jogo E vamos ao gramado No estádio dos Plátanos Alexandre Paz Eduardo A gente está aqui Com o Jonathan Ribeiro Do Ipiranga Para falar um pouquinho Sobre esse resultado Não era o que Nenhum dos dois times Precisava Pior para o Santa Cruz Mas não foi interessante Para o Ipiranga também Como vocês se preparam Agora para essa última rodada Precisando vencer a qualquer curso Primeiramente boa noite a todos Não foi o que a gente Trabalhou durante a semana Nossa expectativa Era chegar aqui E sair com os três pontos Para a gente Conseguir pelo menos A classificação Não conseguimos Não conseguimos Agora é focar Pensar no Brasil O Santa Cruz foi rebaixado Os jogadores ainda Estão se cumprimentando No meio do gramado E já já A gente retorna Aqui para conversar Com o Amaral Que vai falar pelo grupo Nesse momento complicado A assessoria de imprensa Está buscando ele aqui Ele é um líder do grupo Por isso foi escolhido Para conversar com a gente Está chegando aqui A passos lentos Com certeza Nada contente Com o resultado Afinal Só a vitória Mantinha o sonho Mantinha a esperança Do Santa Cruz Que ficou 12 anos 10 anos Perdão Longe da primeira divisão E agora Hoje com esse resultado Se confirma O que já era esperado Há algum tempo Esse retorno Para a divisão de acesso Amaral aqui com a gente Um símbolo Desse Santa Cruz Amaral Não era o que vocês esperavam E agora Como vocês projetam Essa última rodada Que recado tu dá Para esse torcedor Que veio nessa chuva Para apoiar vocês Boa noite Boa noite Primeiramente Eu vou pedir Desculpa aos torcedores Quando nos apresentamos Dia 1º de dezembro Não era esse Não era esse O objetivo Que a gente Esperava Esperávamos Coisas grandes Infelizmente O futebol Nos prega isso Agora levantar a cabeça Temos mais um jogo É honrar essa camisa É honrar o clube Porque é um clube certinho É um clube Que está de parabéns Por tudo Que vem fazendo Pela estrutura A gente fica triste Eu como um dos líderes Do elenco Mais uma vez Eu peço desculpa Torcedor Agora levantar a cabeça É focar nas coisas boas Que a gente vem fazendo E descansar Porque na próxima rodada A gente tem um jogo fora E temos que honrar O clube da melhor forma possível Muito obrigado Do esse Amaral Representando o grupo Que volta Que volta a divisão de acesso Tinha retornado para a série A Depois de 10 anos E agora sacramentou Essa volta para a divisão de acesso Todos os jogos Da última rodada Vão ser no sábado Às 4h30 da tarde O Santa Cruz Encerra sua participação No Gauchão Indo até Ijuí Onde enfrenta O São Luís No 19 de outubro E já o Ipiranga Recebe no Colosso da Lagoa O Brasil de Pelotas Valeu Alexandre Paz Trazendo todas as informações Diretamente do Estádio dos Plátanos Em Santa Cruz do Sul Segue a chuva Santa Cruz rebaixado Ipiranga ainda com chances De ser rebaixado E com chances de G8 E esse resultado De 1 a 1 No Estádio dos Plátanos Cristiano Munari É, foi um jogo Que no primeiro tempo Teve poucas ações ofensivas O Ipiranga acabou Ganhando um pênalti No erro do Daniel Cometeu um pênalti No lance que não era Um lance de perigo Do Ipiranga O Zé Vitor Bateu muito bem Converteu E no segundo tempo O Iarra arriscou Ele tirou um lateral Colocou um atacante E o jogo ficou aberto Porque o Santa Cruz Foi por tudo ou nada Ofereceu espaço Para o contra-ataque No segundo tempo Teve 19 finalizações Foram 10 do Santa Cruz 9 do Ipiranga Então foi um jogo Muito aberto O Ipiranga Teve o contra-ataque Teve as oportunidades Para fazer o 2 a 0 Não fez Mas também sofreu Porque trouxe Para perto do seu gol Uma marcação muito baixa Muito perto da sua área O Santa Cruz Sempre ali perto Do gobeiro do Alexander Até aconteceu esse lance E aí o Riquelme Tinha acabado de entrar Finalizou com o pé esquerdo O Alexander deu o rebote O Alexander que mostrou Insegurança em alguns lances E aí o gol O gol do Pavo Que tinha sido A primeira troca do Iarra Então os dois jogadores Que tinham entrado nesse momento O Riquelme E o Pavo Um chuta O outro aproveita O rebote E aí sim Depois do 1 a 1 Aí o Ipiranga Doutou uma postura Mais ofensiva Ocupou mais o campo De ataque Mas não conseguiu O segundo gol O Ipiranga tem chance De classificação Também corre risco De rebaixamento O Santa Cruz rebaixado Claro o resultado Acaba sendo pior Para o Santa Cruz Que não tem mais chance De salvação No gauchão Mas olhando para o Ipiranga O time que iniciou O campeonato Pensando não apenas Em classificar Esse era o discurso Da diretoria A ideia era Classificar entre os quatro primeiros Para ter a vantagem Do empate Em nenhum momento O Ipiranga imaginou Que fosse chegar na última rodada Correndo risco de rebaixamento Então deixou muito A desejar a campanha do Ipiranga E hoje sofreu por isso Faltou ter mais ambição Vencendo o jogo por 1 a 0 Deveria ter tido Uma postura mais ofensiva Recuou à espera do contra-ataque Não aproveitou as chances Do contra-ataque E acabou sofrendo um empate Obrigado Cristiano Munari Trazendo toda a análise Desse confronto Do empate entre Santa Cruz e Ipiranga 1 a 1 Terminou outro jogo da noite Também o São José Fez 3 a 0 No Novo Hamburgo E nós vamos Encerrando a transmissão Agradecendo a sua audiência A sua companhia Em GZH No g.globo.rs No empate entre Santa Cruz e Ipiranga Em 1 a 1 Gauchão 2024 É no Grupo RBS Até a próxima Ô pai Lembra desse cofrinho? Eu era bem pequenininha Juntando moedinha por moedinha Pra fazer minha poupança E comprar uma camisa nova E tu acreditou que eu consegui E eu consegui Porque eu contei com a tua ajuda, né? Eu lembro tu passando teu cartão Pra completar o valor Eu nunca vou esquecer E agora É minha vez de retribuir Não é só dinheiro É ter com quem comprar Se crede Patrocinador oficial do Gauchão E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL